Bem-vindos ao canal Audiobook Mente Ativada. Não importa onde você está na sua vida neste instante, existe pelo menos uma coisa que sei que temos em comum. Queremos melhorar nossas vidas e a nós mesmos. Por algum motivo especial este audiolivro chegou até você. Se você gostar e quer que este conteúdo também ajude outras pessoas, clique no gostei e deixe o seu like. Aproveite, se inscreva no canal e ative todas as notificações. Assim você será avisado sempre que um novo conteúdo for postado por aqui. Aproveite o audiolivro de hoje. Livro O Sucesso Não Ocorre Por Acaso Autor Dr. Lair Ribeiro Introdução Tomar café da manhã em Londres e as quatro horas depois almoçar em Nova York era totalmente impossível há alguns anos. Hoje você pode fazer isso. Basta viajar em um avião supersônico e atravessará o Atlântico mais rapidamente do que o som. Há 100 anos teria de fazer essa viagem de navio e levaria semanas para fazer o mesmo percurso. Impressionado com o processo no mundo dos transportes? Então, fique atento, porque tenho boas notícias para você. Houve grande processo também no campo do desenvolvimento humano. O que antes levaria um longo tempo para se aprender, hoje pode ser apresentado em um livro relativamente curto e fácil de ser entendido. Você tem um desses livros agora em suas mãos. A leitura dessas páginas pode transformar sua vida para todo o sempre. Eu disse pode. Não estou garantindo que vai transformar. Porque só ler não resolve nada. Se apenas o ato de ler resolvesse, bastaria que você lesse a Bíblia para que o paraíso eterno já lhe estivesse garantido. Mas a leitura deste livro, aliada ao entendimento do material apresentado e a sua aplicação no dia a dia, pode trazer resultados surpreendentes ao seu viver. Este livro analisa e simplifica ideias complexas a respeito da essência do sucesso pessoal e profissional. O conhecimento aqui apresentado foi extraído tanto da minha vivência pessoal, do meu sucesso como indivíduo e como médico, como a das últimas descobertas científicas no campo do desenvolvimento humano. Várias técnicas foram usadas, tais como aprendizado acelerado, pensamento lateral, gestalt, programação neurolinguística PNL e outras. Tudo o que aqui é apresentado tem por finalidade apoiá-lo no uso do seu potencial de transformar seus sonhos em realidade. Instruções, metáforas e histórias são instrumentos utilizados para incorporar à estrutura psicológica os princípios comuns às pessoas bem-sucedidas. Fazendo parte dessa abordagem, cada capítulo vem acompanhado de uma lei universal. É universal porque funciona em qualquer lugar, na sua casa, no seu trabalho, na sua cidade, em qualquer parte do universo onde você estiver, independentemente das circunstâncias. Essas leis não são resumos dos capítulos, mas sim unidades de ensinos independente. Elas oferecem uma alternativa, um modo poético de reter o significado mais profundo do conhecimento apresentado. Este livro é simples na sua leitura e complexo nos seus resultados. Se você se propuser a lê-lo seriamente, várias surpresas surgirão e você estará capacitado a fazer mais com menos. É que fatos mais complexos, quando analisados sistematicamente, são, na verdade, mais simples do que parecem. Estamos quase chegando ao final desta introdução e quero enfatizar um detalhe muito importante. Este livro foi escrito para ser lido várias vezes. A repetição é a mãe do aprendizado. Assim, os princípios do sucesso servirão como medicação. Você poderá refletir a respeito das características do bem-sucedido e fazer com que elas se tornem uma parte de você. Cada vez que você relê este material, algo novo vai surgir. Você receberá, em cada leitura, aquilo que mais estiver precisando no momento. Desaperte as amarras e prepare-se para uma viagem fascinante rumo ao lugar onde você passará o resto da sua vida, o seu futuro. Lei 1. As leis básicas do sucesso. Aprendendo com o universo. O tempo é o mais persistente dos mestres. Só que, infelizmente, termina matando todos os seus discípulos. Você pode ter somente o tempo como mestre e sofrer as consequências advindas da demora. Ou acelerar o processo, utilizando as experiências alheias. O mestre dos mestres é, sem dúvida, o próprio universo. Se você conseguir incorporar a sua estrutura psicológica as leis universais, sucesso e sabedoria, serão algumas das consequências. O universo é pura inteligência. Ordenado, incapaz de ser criado sozinho, regido por leis imutáveis e soberanas. Essas leis são absolutas na sua essência, interdependentes na sua aplicabilidade, independente do tempo e do espaço onde atuam, dependentes da intenção e consciência divina presente em cada um de nós. Capítulo 1 A diferença que faz a diferença Olha a sua volta. O lugar onde você se sentou para ler este livro. O ambiente, as pessoas, os objetos. Pense em suas condições atuais de vida, trabalho, saúde, lazer. Pense em seus amigos, nas condições em que cada um deles conquistou e também nas pessoas em geral, com quem você tem algum contato. Pense em algumas personalidades bem-sucedidas e famosas que você admira e percorra com a mente, nos mínimos detalhes, a imagem e o padrão de vida dessas pessoas. Procure ver os motivos de sua admiração por essa pessoa. Agora, olhe bem dentro de você. Tente perceber como está se sentindo neste exato momento. Como estão indo aqueles sonhos acalentados há tantos anos? Foram realizados plenamente? Parcialmente? Foram arquivados? Deram lugar a opções mais reais? Foram adiados para alguma ocasião mais propícia? Ou continuam piscando em certos momentos no painel dos seus pensamentos mais íntimos? Você se sente satisfeito com o que já conquistou na vida? Almeja mais? Acredita nas suas chances? O que está faltando? Afinal, para que você consiga ser realmente bem-sucedido? Uma pessoa bem-sucedida não é muito diferente de outra que não consegue o que quer na vida. A distância é muito menor do que parece. O sucesso mede-se em centímetros. Veja, por exemplo, na figura 1 a chegada de uma corrida de cavalos. O primeiro colocado ganhou um prêmio de 15 mil dólares e o segundo de 5 mil dólares. Isso quer dizer que o primeiro cavalo foi três vezes mais rápido do que o segundo? Claro que não. Na verdade, se medirmos a diferença da chegada entre eles e dividirmos pelo total da pista, quanto precisava ser mais rápido o segundo colocado para chegar na frente do primeiro? Isso significa que uma pequena diferença no desempenho faz uma diferença tremenda no resultado. Daqui a uma semana, todos vão se lembrar do nome do cavalo vencedor e terão se esquecido do segundo colocado. Mas a diferença entre os dois foi mínima. Assim é a vida. O profissional que está ganhando três vezes mais do que o outro não está correndo ou fazendo três vezes mais nem o triplo do conhecimento ou da inteligência. A diferença é mínima. Mas é essa diferença que faz a diferença. Se eu perguntasse às pessoas o que é sucesso, receberia uma série de respostas diferentes. Por isso, vamos dar uma definição que servirá para todo mundo. Sucesso é conseguir o que se quer. Isso é diferente de felicidade, que é querer o que já se conseguiu. Para ser feliz, você não precisa de muita coisa. Basta estar satisfeito com o que possui. É uma questão de aceitação mental. Nada impede de continuar querendo e ambicionando outras coisas. O problema é que as pessoas estão ligando felicidade ao sucesso. Então, a conversa geralmente fica assim. Quando eu for adulto, eu vou ser feliz. Quando eu me formar, serei feliz. Quando eu me casar. Quando os filhos nascerem. Quando eles se formarem. Quando eles se casarem. Quando os netinhos nascerem. Quando eu me aposentar. E assim a vida passa como um gato caminhando num telhado de zinco quente. A gente só sente o calorzinho. Este livro não se propõe a ensinar como ser feliz. Essa é uma decisão que pertence a cada um. Nós vamos discutir, sim, a ciência do sucesso. Parte do que vamos apresentar é baseado nos trabalhos do pesquisador Napoleão Hill, contratado por Andrew Carnegie, provavelmente o homem mais rico de sua época, para uma estranha tarefa. Carnegie encontrou o jovem Napoleão Hill numa festa quando ele tinha dezenove anos e ofereceu-lhe um trabalho pesquisar por vinte e cinco anos o que havia de comum nas pessoas bem-sucedidas. Hill pensou durante uma semana e finalmente decidiu aceitar a proposta. Quando concluiu seu trabalho, Napoleão Hill descobriu quais eram as características das pessoas bem-sucedidas. Sucesso, portanto, tornou-se uma ciência. Você pode estudar e aprender como ser bem-sucedido na vida. Este livro lhe oferece esta oportunidade. Conte os triângulos da figura 2. Quantos são? As respostas são as mais variadas. Já ouvi desde 10 até 150. Primeiro, tente resolver sozinho. Contou todos? A maioria dos leitores não consegue identificar todos os triângulos. Se quiser conferir a resposta, vá à figura 2A. Um exemplo simples como este pode nos ensinar que sempre é possível melhorar na vida, não importa quão bem-sucedido você seja. Nós não usamos sequer 5% da nossa capacidade cerebral. Einstein provavelmente não usou nem 10%. Seu cérebro foi estudado em todos os detalhes e não foi possível diferenciá-lo do cérebro de um idiota. A diferença, portanto, não está na anatomia e sim na programação. Se compararmos o cérebro humano com os computadores, veremos que não é o hardware, o equipamento, que faz um indivíduo mais inteligente do que outro, mas sim o software, o programa que ele usa. Dizem que as pessoas como Einstein já nascem gênios. não é verdade. Alguns realmente nascem com uma potencialidade maior. No entanto, estamos usando somente 3% a 4% da nossa capacidade mental. Basta usar um pouquinho mais dos recursos que temos para conseguir alcançar ou ultrapassar a inteligência de quem nasceu com maior potencialidade. Esta é a diferença que faz a diferença. O importante é aprender a pensar direito. E isso é possível. Os nossos cursos, feitos com base nas novas tecnologias de aprendizado, conseguem resultados evidentes em pouquíssimo tempo. Ensinamos o processo, não o conteúdo. Metaforicamente, podemos dizer que ensinamos o processo de mastigar e as pessoas depois escolhem o que querem comer. Qualquer um pode aprender a aumentar tremendamente sua capacidade mental. Basta conhecer a tecnologia adequada para isso. Observe a figura 3. O que você está vendo? Muitas vezes não percebemos ao olhar a figura pela primeira vez. Que aí existe um cão dálmata. Procure identificá-lo por conta própria e confira o resultado na figura 3A. O cachorro está neste desenho da mesma forma que as oportunidades na vida estão para nós. Somente são visíveis para os olhos avisados. Na época da Grande Depressão de 1929, nos Estados Unidos, o dinheiro desapareceu do mercado. Mas o governo continuava fabricando as notas. Como é possível? É que ele foi das mãos de muitos para as mãos de poucos. Os poucos que acreditaram que iam ganhar dinheiro com a depressão, ganharam. Os que acreditaram que iam perder dinheiro, perderam. A palavra crise em chinês tem dois significados, perigo e oportunidade. É você quem escolhe se vai considerá-las perigo ou oportunidade. Quando ouvir falar em crise, pense em riscar o S da palavra. Assim, crise com o S de cifrão. Agora, risque o S de novo e coloque-o no fim da palavra. O que fica? Crie. Exatamente. Crie dinheiro, sucesso e prosperidade. Você tem na vida o que escolhe e a sua mente é tão poderosa que vai lhe entregar o que pedir. O grande problema é que as pessoas não aprendem a usar o cérebro do melhor modo possível. Quando se compra um aparelho eletrônico, ele vem acompanhado de um manual de instruções. Mas o nosso cérebro, que é o aparelho mais sofisticado que existe na Terra, não vem acompanhado de um manual de instruções. Temos de aprender a usá-lo por tentativa e erro, passo a passo. Os que aprendem deslancham na vida. Os outros ficam para trás, marcando o passo. A figura 4 mostra uma vaca. Se você não consegue vê-la ainda, olhe a figura 4A. A vaca é mais difícil do que ver o cachorro. No entanto, depois que você a percebe, não é mais possível deixar de vê-la. Assim também são as oportunidades. Podem ser difícil de enxergar, mas ficam fáceis depois que alguém as vê. As oportunidades estão na vida para serem vistas. Estão no nosso quintal, diante dos nossos olhos. Tem gente que gosta muito de se lamentar. Se eu tivesse uma formação melhor, se eu tivesse feito universidade, se eu fizesse doutorado. Thomas Edison, inventor da lâmpada incandescente e da vitrola, dentre outras coisas, estudou durante três meses e sua professora mandou-o embora, dizendo que ele era oligofrênico, que não tinha inteligência para os estudos. Ele parou de estudar, mas hoje, quase tudo que fazemos depende direta ou indiretamente da descoberta de Thomas Edison. Henry Ford estudou até o segundo ano de ginásio e depois fundou a companhia Ford. Mudou o paradigma de transportes e tornou-se um dos homens mais ricos do mundo. Conhecimento sem uso não é fator de sucesso. Nosso cérebro precisa aprender a ver as oportunidades, pois na nossa educação não somos treinados para isso. Os atuais processos educativos focalizam os problemas e não as soluções. Do mesmo modo que você pode mudar a percepção que tinha das figuras 3 e 4, pode mudar o modo como perceber o mundo. E não é só isso. As oportunidades do mundo são apresentadas da mesma forma que o cachorro e a vaca estão na figura. O óbvio só é óbvio para os olhos preparados. Qual é a sua opinião? Lei 2. Lei do aumento. Aprendendo o que focalizar. Tudo o que você se concentra tende a aumentar. Se você se concentra nas suas limitações, elas crescerão na proporção da energia despendida. Então, é muito melhor você se concentrar nas suas qualidades reais e imaginárias, pois isso fará com que elas cresçam e frutifiquem. Escreva 10 qualidades que você tem ou gostaria de ter. Pense nessas qualidades todos os dias durante 21 dias. Assim fazendo, elas serão gravadas em sua estrutura psicológica e se tornarão parte integrante de você. Se você pensa que pode ou se pensa que não pode, de qualquer jeito você está certo. Henry Ford. Capítulo 2. O mundo das ilusões. O que é realmente real? Nós vivemos em um mundo de ilusões. O que você pensa que é real na verdade pode não ser. A realidade é algo subjetivo. Ao ler este livro, alguns os acharão fantástico, outros dirão que foi perda de tempo. A realidade não está no livro, mas sim na percepção daqueles que o leem. Para os cérebros preparados para essa informação, a mensagem terá sido espetacular. Para os outros, não. Pensamos que os órgãos dos sentidos nos mostram a realidade, mas na verdade, eles nos enganam. Pensamos que a Terra está parada, no entanto, ela gira numa velocidade incrível. Temos a sensação de que ela é plana, mas sabemos que é redonda. O sol parece girar em torno dela, mas o contrário é correto. A primeira e maior ilusão que temos é pensar que o que vemos é. Vamos examinar melhor algumas ilusões dos nossos sentidos por meio de alguns desenhos. Veja a figura 5. Qual das silhuetas é mais longa? Aparentemente, é a 4. No entanto, todas são iguais. Veja com uma régua, se quiser. A diferença está na interpretação feita pelo cérebro. O que difere uma figura da outra é apenas uma ilusão. E é essa ilusão que provoca avaliações diferentes de um mesmo fenômeno visual. Outro exemplo. Se seu pai batia muito em você quando criança, isso foi bom ou ruim? Muito ruim, alguém diria. No entanto, quem sabe, você venceu na vida graças a esse fato. Tem gente que passa a vida inteira reclamando, como se pudesse mudar o passado. Se seu pai não tivesse lhe batido, quem sabe, hoje você talvez seria um marginal? Pode escolher interpretar qualquer acontecimento como bom ou ruim. Depende do seu ponto de vista, da sua visão de mundo. Agora, você entende que nem sempre o que se vê é. Muitas vezes ouvimos frases do tipo eu sei que ele é perverso porque conheço esse tipo de pessoa. Cuidado com esse tipo de pensamento. Você pode apenas estar vendo a pessoa num contexto negativo. Uma impressão como essa pode vir da sua infância inconscientemente. Uma pessoa de bigode pode hoje estar evocando em sua memória o vizinho bigodudo que brigou com seu pai na sua infância. O segundo problema da ilusão é pensar que o que é sempre é. Na figura 6, você pode ver quadrados pretos entre faixas brancas. Entre os quadrados pretos, de vez em quando, vemos quadrados cinzentos. Eles são reais? Depende. Quando os vemos, são. Quando não os vemos, não são. Não é verdade, então, essa história que o que é sempre é. Cuidado com as ilusões. Ah, eu conheço aquela pessoa há 20 anos e ela não pode ter mudado. Calma, com essa certeza. É preciso dar oportunidade para que as pessoas e as coisas possam mudar, inclusive você. Você pode ser hoje uma pessoa bem diferente do que era há 5 ou 10 anos. Qualquer um pode aprender a aumentar tremendamente sua capacidade mental. O terceiro problema de ilusão é pensar que o que sempre é é tudo o que é. Na figura 7, você vê um caminhão carregado de pneus impossibilitado de seguir viagem justamente pelo imprevisto de ter um pneu furado. O fato de um caminhão estar transportando esse tipo de carga não tem graça alguma. Ter o imprevisto de um pneu furado está longe de ser uma circunstância engraçada, mas o cérebro junta os dois fatos e cria o humor. A cada momento estamos criando em nosso cérebro nossa própria realidade. Do mesmo modo, pensamos criar sucesso em nossa vida. A maior parte da realidade é algo que criamos na nossa cabeça. a partir de um terceiro componente que não é visível. Esse componente vem da nossa programação cerebral, que por sua vez depende da nossa criação e do que nos foi incutido até os sete anos de idade. Por exemplo, se lhe foi passada a ideia de que dinheiro é sujo, você pode trabalhar 24 horas por dia que não ficará rico. Não existe uma correlação direta entre trabalho e dinheiro. O operário é quem mais trabalha e o que menos ganha. Acorda cedo, pega dois ônibus, come comida fria, chega em casa à noite, descansa um pouco, trabalha muito e se aposenta aos 65 anos com um pequeno salário. não não correlação direta entre esses dois fatores, trabalho e dinheiro. Nossa mente inclui nessa conta um terceiro componente, o sucesso. Com a expansão da mente e a mudança de percepção por meios de técnica como as que ensinamos neste livro e nossos cursos, é possível inverter esta correlação e criar uma nova realidade. O bom caminho para ser bem-sucedido pode ser observar as pessoas de sucesso, entendê-las e agir de forma semelhante em seus aspectos mais positivos. A ciência do sucesso foi construída como uma estrela de seis pontas, como está representado na figura 8. É como se fôssemos construir as turbinas do motor que nos levam ao sucesso. Uma experiência única, individual e intransferível. À medida que você desenvolve esses fatores e adquire são mental, aumentam seu QI e sua capacidade de reagir diante dos problemas. Os pontos da estrela estão colocados em ordem didática, mas todos são igualmente importantes e se complementam. Você não pode influir em um sem influir nos outros. É como um jogo de xadrez. Quando você mexe uma peça, mexe no jogo inteiro. O sucesso significa nunca parar, ou seja, sempre ir em busca de algo mais. A estrela do sucesso está sempre em movimento. Nos próximos capítulos vamos analisar cada um dos componentes do sucesso. lei 3 visualização e experiência dois lados de uma mesma moeda. Toda crença uma vez estabelecida procura perpetuar-se. Por outro lado, toda nova informação quando penetra em sua mente tende a substituir uma informação antiga relacionada com o mesmo assunto. Sendo assim, a última experiência é a que geralmente permanece. se você caiu de bicicleta e ficou com medo de andar novamente, o que vai perdurar é o medo de andar de bicicleta. Se você caiu, levantou-se e mesmo com medo andou novamente, o que vai perdurar é a capacidade de andar de bicicleta. Visualização é um recurso fundamental para instalação de experiências no sistema nervoso. Quando uma visualização é bem feita, o cérebro não se importa em saber se aquilo realmente aconteceu no mundo físico ou apenas na imaginação. Capítulo 3 Gostando mais de você A autoestima é fundamental na conquista do sucesso. Se você não gosta de si mesmo, como vai convencer os outros a gostar? Não adianta se cobrir de ouro, usar roupas lindas, se a autoestima estiver baixa. O problema é que o modo como fomos criados nos leva a não gostar de nós mesmos. Nossa estrutura nos torna autocríticos demais. Em uma pesquisa com crianças de 3 e 4 anos nos Estados Unidos, os cientistas colocaram o microfone atrás da orelha das crianças e gravaram o que ouviram durante 24 horas. A partir dos dados obtidos concluíram que desde que uma criança nasce até completar oito anos, nãos, não faça isso, não faça aquilo, não põe a mão aqui, não risquem isso, não, não e não. Os cientistas concluíram também que para cada elogio a criança recebe em média nove repreensões. O que acontece então com nosso cérebro diante de tantas negativas? Vai criando limitações para que possamos nos sentir aceitos pelos nossos pais e pelas outras pessoas. E a vai desaparecendo. Esse fato vai se perpetuando através das gerações. A própria humanidade não desenvolve o quanto poderia. Todas as crianças podem ser superdotadas se forem estimuladas para tal. O mais bonito dessa história é que isso pode ser feito não só na infância, mas em qualquer momento da vida, desde que se empregue a estratégia correta. Sua história pode mudar positivamente, o caminho do sucesso e do uso pleno de sua potencialidade a partir de hoje. Não se pode ajudar as pessoas fazendo por elas o que elas devem fazer por si próprias. Abraham Lincoln É É melhor ser leão por um dia do que carneiro a vida em toda. Elizabeth Kenney Antes de continuar a leitura, relaxe um instante. Respire. Pense em você. Procure responder para si mesmo com a maior sinceridade. Como está o seu relacionamento com outras pessoas? Ninguém pode fazê-lo sentir-se inferior sem a sua permissão. Ninguém pode entrar na sua pele para fazê-lo infeliz. Essa é uma escolha sua. Se alguém lhe provocar a sensação de inferioridade ou de infelicidade, é porque você está deixando, dando permissão. O sentimento é seu e é você quem decide o que quer sentir. Por que será que temos dificuldade em determinar nosso comportamento em nosso próprio benefício? A razão está explicada na figura 9. O maior poder da nossa mente está no nosso inconsciente. No entanto, na civilização ocidental, a educação costuma estar concentrada no hemisfério esquerdo do cérebro. A porta para o inconsciente é o hemisfério direito, mas não aprendemos a utilizá-lo. Você sabe como se treina uma pulga? Coloque a pulga dentro de um jarro e feixe-o. A pulga não gosta de ficar presa e começa a pular. Ela pula, bate na tampa do jarro e volta. Bate e volta várias vezes até que seu cérebro chegue à conclusão de que não adianta e ela começa a pular mais baixo sem bater na tampa. Depois que isso acontece pode-se tirar a tampa do jarro que nunca mais a pulga pulará para fora. Seu cérebro condicionou-se à existência da tampa e ela nunca mais vai identificar sua ausência. Como se treina os elefantes? O princípio é o mesmo usado para as pulgas. O treinador pega o elefante quando o bebê amarra-o e prende numa árvore. O elefantinho tenta sair mas a árvore é pesada forte e ele não consegue. Depois de tentar várias vezes ele desiste. Aí ele cresce vai para o circo e a única coisa que o palhaço tem de fazer é prendê-lo e amarrá-lo com uma corda na perna de um tamborete. O elefante continuará pensando que está amarrado a uma árvore. Do mesmo modo que apulgue o elefante também nós seres humanos temos uma série de condicionamentos programados em nossas cabeças e geralmente nós não damos conta disso. Aos sete anos era importante que minha mãe me orientasse para não atravessar a rua sozinho pois um carro poderia me atingir. Hoje adulto isso não teria mais sentido. Seria um transtorno para minha vida ter que chamar minha mãe toda imitação como se fosse a tampa do jarro da pulga eu já me livrei. Mas quantas tampas ainda conservo em minha vida das quais não tenho nem consciência? Quantas entraram em minha estrutura com os cem mil nãos que ouvi na infância sem que eu me lembre de reavaliar suas necessidades e suas importâncias para minha vida presente e futura? Existem na literatura diversos relatos sobre humanas em momentos extremos situações de emergência um dos casos mais famosos é o de uma mulher com menos de 50 quilos que trocava o pneu de uma picape quando o macaco escorregou e seu filho de quatro anos que havia saído do carro sem que ela visse ficou preso embaixo do carro ela levantou a picape que pesava toneladas para libertar seu filho como é que pode? de onde veio essa força? não pode ser muscular mas sim do inconsciente existe uma força especial que vem dentro de você ou do universo como quiser sem que precise gritar shazam você não pode dar aquilo que não tem como obter essa força? continue lendo e você aprenderá lei 4 dissonância cognitiva forças antagônicas gerando conflito conflitos interiores são vivenciados quando duas crenças antagônicas convivem simultaneamente do mesmo cérebro ou quando a pessoa age de forma incoerente com suas próprias crenças vamos imaginar que uma parte de você pensa de um modo e outra parte pensa de outro você fica dividido internamente e nessa situação de conflito interno a perda de energia vital quando ocorre um conflito desse tipo a tendência é sempre minimizar a diferença alternando uma das partes se você por exemplo acredita que fumar faz mal e continua fumando conflito entre crença e ação ou para de fumar mudança na sua ação ou racionaliza iludindo a si mesmo tentando se convencer de que fumar não é prejudicial capítulo 4 a ciência do sucesso uma dúvida que pode lhe estar ocorrendo neste momento será possível aprender a ciência do sucesso em tão pouco tempo ou apenas lendo um livro basta você preparar seu cérebro para que isso se torne possível imagine se há cinco séculos numa viagem de veleiro de Portugal para o Brasil que duraria muitas semanas alguém dissesse que um objeto mais pesado que o ar o avião poderia fazer esse mesmo trajeto em quatro horas voando e além disso transportando centenas de pessoas e toneladas de carga só se fosse com mágica diriam certamente os tripulantes do veleiro toda tecnologia nova e sofisticada parece mágica quando em uso lendo com atenção este livro você já está aprendendo a utilizar seu cérebro de forma diferente se passar a usar seus hemiférios direito e esquerdo de forma balanceada e integrada sua capacidade mental vai aumentar tremendamente mais adiante veremos melhor esse aspecto as limitações que vivemos decorrem do uso limitado que fazemos do nosso cérebro e da programação negativa em nós instaladas durante a infância vamos dar um exemplo se eu colocar uma tábua de 30 centímetros de largura no chão e pedir para você andar sobre ela você não recusará no entanto se esta mesma tábua for colocada entre dois prédios mesmo em um dia sem vento em que o sol não estivesse atrapalhando a sua visão e em que nada pudesse incomodar quase quase ninguém aceitaria por que a razão não é física pois a tábua é a mesma o que acontece é que surge uma conversa dentro da sua cabeça que diz cuidado você pode cair então você começa a tremer a limitação portanto é resultado de uma mensagem negativa que aparece dentro do seu cérebro é possível aprender numa hora o que se costumava aprender em uma semana basta você acreditar e adquirir a tecnologia para tal hoje com o sistema fotoreading consegue-se ler uma página na velocidade em que vê uma fotografia se sua mãe lhe dizia quando criança menino você é tapado você cresce pensando que não tem capacidade de aprender presta vestibular várias vezes e não consegue passar isso não tem nada a ver com inteligência basta desenvolver uma boa autoestima para conseguir êxito nas provas vamos introduzir agora o conceito de cibernética psicologia cibernética é a ciência que estuda sistemas autônomos ou seja é a ciência capaz de colocar inteligência nas máquinas a temperatura em uma sala equipada com ar refrigerado por exemplo depende de um termostato quando a temperatura ultrapassa determinado nível o ar condicionado liga-se automaticamente todos nós temos um termostato interno que determina nosso valor aliás todos temos escritos na testa com tinta invisível o quanto valemos este é o valor que o mundo vai nos entregar a realidade vai mostrar-me o valor que eu acho que possuo ela sempre refletirá o valor que o meu termostato interno registra ou seja eu mesmo se eu aumentar o nível do meu termostato a realidade também aumentará é importante reparar que o nível do termostato não tem nada a ver com a temperatura externa dentro de uma sala se o termostato for regulado para 22 graus a temperatura interna será 22 graus independentemente da temperatura externa se o meu termostato interno diz que eu valho meio milhão de dólares isso é que o mundo tende a me entregar não importa a crise econômica situação brasileira conjuntura mundial o que importa é a estrutura minha estrutura interna o mundo é um reflexo do meu interior tudo que é importante na vida é simples quando existem cinco teorias para explicar alguma coisa é porque ninguém sabe de fato a explicação outro ponto interessante é que você não precisa entender as coisas para que aconteçam antes de Newton demonstrar a lei da gravidade se você pulasse de um penhasco fatalmente cairia a gravidade não está nem aí se você a entende ou não sempre se tratou a úlcera e só recentemente descobriu-se que ela pode ser também causada por uma bactéria o importante é aprender fazendo se eu tiver que entender tudo o que estou fazendo para então fazê-lo provavelmente não farei nada para acompanhar a evolução do mundo precisamos usar o cérebro de modo diferente do habitual o conhecimento de agora para frente dobra no mundo a cada dois anos a partir do ano de 2010 vai dobrar a cada 80 dias as informações se multiplicam num ritmo tão intenso que é cada vez mais impossível a qualquer pessoa inclusive o leitor mais voraz ficar atualizado com tudo que se publica é preciso usar a outra parte da mente a parte intuitiva o hemisfério direito do cérebro que nos abre para os poderes do inconsciente o segredo está no inconsciente sua autoestima está no nível inconsciente lei 5 envolvendo e comprometendo a diferença que faz a diferença existe uma grande diferença entre envolvimento e comprometimento quando ocorre um comprometimento o resultado é uma conspiração universal o universo passa a ser seu aliado quando suas metas estão alinhadas com a finalidade de vida e você se compromete a alcançá-las ousando fazer o poder da realização lhe será outorgado ousadia positiva traz consigo algo mágico sublime e poderoso capítulo 5 é preciso crer para ver são tomé dizia é preciso ver para crer mas ele se enganou pois o contrário é que é verdadeiro é preciso crer para ver se eu esperar ver para crer estarei sempre chegando tarde depois dos que ao contrário creram e tendo acreditado conseguiram ver na região de Miami muitas pessoas que andam de barco tomam cerveja e apesar de ser proibido jogam as latas no mar a cerveja Budweiser uma das marcas preferidas dos americanos possui como característica uma faixa vermelha na lata foi feita uma pesquisa com mergulhadores sobre o que eles enxergavam no fundo do mar eles descreviam os peixes da região e se referiam às latas de cerveja Budweiser ao lhe perguntarem sobre como identificavam as latas eles disseram ser pela forma e pela cor vermelha da faixa sabe-se no entanto que o olho humano é incapaz de visualizar a onda de luz vermelha debaixo de 150 pés de profundidade se fizermos o mesmo teste com pessoas que não conhecem essa cerveja elas não reconhecerão a cor da embalagem mas aqueles mergulhadores que tem na memória a imagem da cerveja Budweiser conseguem enxergar a faixa vermelha como dissemos é preciso crer para ver se eu tiver sucesso na minha mente o sucesso virá se meu cérebro armazenar desgraças é isso que vão enxergar no mundo se eu tiver amor é o que receberei o ódio virá para quem tem ódio no momento em que você muda suas crenças e seu sistema de valores o mundo muda com você como num estalar de dedos se você estiver de acordo consigo mesmo vai manifestar isso no universo é como na história de um executivo que chega em casa com uma maleta cheia de trabalho seu filho de seis anos o procura para brincar e ele muito ocupado tem uma ideia abre o jornal e vê a fotografia do mundo pega uma tesoura e a corta em pedaços volta-se para o filho e diz encaixe os pedaços e quando terminar eu brinco com você imaginou que o trabalho fosse demorar várias horas mas em poucos minutos o menino voltou com o trabalho pronto pasmo perguntou ao filho como ele havia conseguido recompor a figura em tão pouco tempo foi muito simples pai respondeu o menino do outro lado do jornal havia fotografia de um homem eu juntei o homem e o mapa do mundo ficou tudo certo moral da história quando o homem está certo o mundo está certo não tem nada de errado com o mundo em si o caso não é somente mudar de cidade ou de país você também tem de mudar se você mudar o mundo muda com você perguntaram a William James um dos grandes filósofos e psicólogos americanos qual a descoberta mais importante no campo do desenvolvimento humano nos últimos 100 anos sua resposta foi a seguinte até agora pensávamos que para agir era preciso sentir sabe-se hoje que se começarmos a agir o sentimento aparecerá essa é para mim a descoberta mais importante do século para o desenvolvimento humano Dr. James resume essa descoberta com o seguinte ditado o passarinho não canta porque está feliz ele está feliz porque canta mesmo que você esteja deprimido se conseguir agir de um jeito feliz passará a se sentir feliz e então a ser feliz o comportamento muda o sentimento o sentimento muda o pensamento a maioria das pessoas diz o dia que eu me sentir assim eu vou fazer não é esse o caminho comece logo a fazer que o sentimento aparecerá as coisas mudam fora e dentro de você intenção sem ação é ilusão ouse fazer e o poder lhe será dado lei 6 1 2 e 3 ocorrência estabelecendo tendência tudo pode acontecer uma vez mas isso não significa que vai se repetir uma única ocorrência não estabelece tendência por exemplo seu melhor amigo pode uma vez fazer algo que não condiz com a amizade entre vocês no entanto se isso ocorrer duas vezes a tendência ficou estabelecida ou seja a probabilidade de ocorrer uma terceira vez é muito grande a consciência disso ajuda ajuda-o a agir com prudência vale mais um pouco de cautela do que muito remorso capítulo 6 os hemisférios cerebrais o mesmo lado da outra moeda um passarinho precisa das duas asas para voar figura 11 se cortarmos a ponta de uma delas ele vai voar em círculos e se uma das asas for mais forte do que a outra não importa o quanto mais o problema persistirá para sermos bem sucedidos na vida precisamos dos dois hemisférios cerebrais em equilíbrio precisamos ser capazes de trabalhar com os dois lados do cérebro os hemisférios direito e esquerdo tem funções diferentes figura 12 processam informações de formas diferentes e assim se complementam ampliando nossas possibilidades de compreensão e atuação no mundo para explicar as diferentes habilidades de cada hemisfério vamos enxergar as duas situações vejamos inicialmente um indivíduo com um hemisfério esquerdo muito predominante ele tem capacidade fabulosa para a matemática faz qualquer conta de cabeça mas é caixa de uma lojinha no centro onde trabalha há 15 anos e vai continuar trabalhando pelos próximos 20 se um indivíduo tem apenas o hemisfério esquerdo desenvolvido ele é inteligente lógico detalhista meticuloso objetivo disciplinado e todos ficam impressionados com a sua capacidade matemática ele ganha 3 salários mínimos por mês no outro extremo vemos um artista brilhante que pinta quadros maravilhosos o hemisfério direito é predominante em seu cérebro ele é intuitivo sensível desprendido dotado de grande senso estético e apurado sentido ético está desempregado passando necessidade e seus quadros estão guardados na dispensa da casa vejam o exemplo de van gogh pintou mais de 1600 quadros durante a vida vendeu um viveu e morreu na miséria o segredo é balancear os dois hemisférios na civilização ocidental a educação geralmente dá ênfase ao desenvolvimento do hemisfério esquerdo para compensar essa hipertrofia e obter um balanceamento nosso trabalho concentra-se na expansão do hemisfério direito via de entrada para o inconsciente tirar conhecimento do inconsciente parece mágica é interessante notar como raramente os indivíduos têm percepção de suas limitações quando ajudamos as pessoas a desenvolver seu QI escuto coisas como eu pensava que fosse inteligente agora vejo o quanto tenho para melhorar o que ocorre é uma mudança de referencial não interessa o quanto você é bom sempre poderá ser melhor existe uma grande diferença entre não ser doente e ser sadio a maior parte das pessoas não é doente e somente poucas são sadias ser sadio significa ter energia para fazer tudo o que se deseja na vida é a mesma diferença entre o cardápio e a comida pertencem a domínios diferentes tem gente que vai ao restaurante e pensa que vai comer o cardápio o que se come é o que vem da cozinha não ser doente ser sadio pertence a territórios diferentes existe também uma grande diferença entre não ser fracassado e ser bem sucedido pertencem a domínios diferentes ninguém nunca nos ensinou como usar energia estou cansado preciso dormir é o que mais se ouve tem-se a ilusão de que dormindo recupera-se energia quanto mais problemas temos quanto maior a depressão mais horas de sono necessitamos como a figura 13 podemos mostrar a diferença de percepção entre os dois hemisférios cerebrais se perguntarmos para o lado esquerdo o que há nessa figura ele dirá um monte de rabiscos já o hemisfério direito verá um maestro e uma orquestra essa é a diferença o direito vê um sentido no nada quem consegue integrar os dois hemisférios em seu dia a dia sem dúvida aumenta o seu QI percebe mais oportunidades no mundo já dissemos que o segredo está no equilíbrio entre os dois hemisférios esse livro se propõe a ser prático objetivo ressaltando tanto a importância do hemisfério direito do cérebro que tem sido tão pouco valorizado em nossa sociedade como a força do inconsciente trouxemos à tona esse tema para que se possa entender com mais profundidade algumas técnicas que tem sido aplicadas no sucesso com sucesso na melhoria da autoestima lei 7 escassez e abundância a escolha depende da percepção o universo é potencialmente abundante construído para todos ganharem para eu ganhar você não precisa perder a não ser que você insista aí é problema seu suas convicções influenciarão sua percepção e sua percepção também dependerá da sua intenção abundância é um direito universal fome e miséria são incongruentes com a natureza sofrimento é manifestação de desarmonia consigo mesmo e com as leis universais fome ou abundância sofrimento ou felicidade dependem basicamente da escolha e da percepção de cada um capítulo 7 melhore sua autoestima semelhante atrás semelhante o primeiro exercício fundamental para se melhorar a autoestima é o relaxamento aprendemos na escola que o trabalho enobrece faz bem a saúde tudo bem mas isso é verdade apenas quando você sabe também fazer o cérebro entrar em ritmo alfa relaxar existem várias técnicas de relaxamento como respiração músicas especiais mantras para meditação massagem yoga etc poucos sabem a diferença entre desestresse e estresse o estresse é uma coisa boa está ligado a emoção de realizar coisas e traz energia entretanto se eu ficar preocupado e ansioso para fazer isso é de estresse que é prejudicial o único lugar no mundo onde não existe estresse é o cemitério o pessoal que mora lá não tem estresse algum a vida é calma tranquila sem problemas o ponto seguinte é a visualização se você fizer uma visualização bem feita seu cérebro não distingue se o fato aconteceu ou se você só pensou dá no mesmo vamos citar um estudo que demonstra bem essa situação na universidade de Yale nos Estados Unidos foram selecionados 30 estudantes que nunca haviam atirado todos fizeram testes de tiro e foram selecionados porque obtiveram a mesma média de acerto depois disso eles foram divididos em três grupos o primeiro grupo treinou 20 minutos por dia cinco dias por semana durante seis semanas o segundo grupo veio ao campo de treinamento o mesmo número de vezes que o primeiro mas apenas imaginou-se atirando ao alvo fazendo com as mãos o gesto de atirar o terceiro vinha ao local dos treinos mas só ficava brincando à toa após o período de seis semanas os testes de tiro foram repetidos o primeiro grupo que havia treinado com o revólver melhorou 83% o segundo que apenas visualizou os tiros melhorou 82% e o terceiro grupo que ficou à toa apresentou o mesmo desempenho anterior isso demonstrou que o revólver foi nada mais nada menos apenas um instrumento para concentrar a mente assim como as mãos e os olhos quer dizer que eu posso treinar um esporte mentalmente claro que sim fazendo visualização o terceiro item da autoestima é saber aceitar as falhas como é que como é que aprendemos a andar caímos e levantamos caímos e levantamos caímos e levantamos até acertar se em determinado momento quando neste seu treinamento ainda nem nem você dissesse não vou conseguir não adianta você não estaria andando até hoje mas o bebê não está nem aí para isso ele vai experimentando e falhando até que um dia ele anda em nossa educação no entanto falhar é pecado e à medida que isso acontece nossa autoimagem vai sendo destruída ocorre que é tempo de nos lembrarmos do bebê persistente que já fomos tudo que é importante na vida não se faz certo da primeira vez temos que estar preparados para aprender com as falhas se você disser não quero falhar será muito mais difícil progredir na vida quanto melhor você aceita suas falhas mais aprende com elas para fazer certo da próxima vez e assim aprendendo acertando progredindo confiará mais em si mesmo e terá mais autoestima erros são grandes momentos em nossa existência erros criam oportunidades para nossa autorealização outra receita de autoestima é sorrir você sabia que para franzir a testa usamos 32 músculos e para sorrir apenas 28 sorria sorria nem que seja por economia o sorriso é muito importante para melhorar a sua autoestima quando você sorri mesmo que não esteja sentindo nada seu cérebro recebe uma mensagem de que está tudo bem existe uma conexão direta entre o sorriso e o sistema nervoso central quando você sorri liberta no cérebro um hormônio chamado beta-endorfina que leva a sua mente uma mensagem positiva você sabia que as mulheres sorriem muito mais do que os homens? há vários estudos mostrando isso e como você provavelmente sabe as mulheres vivem em média 8 anos a mais do que os homens o sorriso tem a ver com isso? claro que sim num estudo realizado em um hospital psiquiátrico dois grupos de pacientes deprimidos foram submetidos a mesma terapia medicamentosa num deles foi colocado um esparadrapo na boca que fazia parecer que o paciente estava sorrindo os pacientes desses grupos apresentavam uma melhora bem mais rápida porque quando sorriam mesmo involuntariamente mandavam ao cérebro uma mensagem de felicidade todos sabem que por uma questão de cultura os japoneses sorriam quando estão ao lado de outra pessoa em recente experiência um grupo de japoneses foi colocado assistindo a um filme de terror com um catéter na veia para colher amostra de sangues para a dosagem de catecolaminas hormônios do estresse a frequência cardíaca deles também era medida duas situações distintas foram criadas na primeira assistiam ao filme acompanhados quando aparecia uma cena de terror eles olhavam para o lado e sorriam a seguir assistiram ao filme sozinho não tendo para quem sorrir na primeira situação o nível de catecolaminas no sangue e a frequência cardíaca era bem menores demonstrando que o sorriso provocava uma reação que diminuía a liberação de hormônios do estresse mais uma atitude importante para reforçar sua autoestima é a capacidade de você se doar prestar serviços úteis ao seu próximo a sua comunidade sem interesse financeiro faça coisas de graça e verá que o mundo vai lhe devolver a doação isso não significa que você não deve valorizar seu trabalho pratique a síndrome de Robin Hood cobre caro dos ricos e ajude os necessitados além disso pratique a generosidade dando às vezes até para quem não precisa devemos praticar caridade e generosidade outro item fundamental são as pessoas ao seu redor se você vive em terreno de Peru é muito difícil aprender a voar como águia se você convive com pessoas negativas é difícil desenvolver uma autoestima sadia isso não significa deixar de lado pessoas que precisam de você mas saiba escolher ambientes e relacionamentos propícios à sua felicidade se você antes de mais nada não estiver bem não conseguirá ajudar os outros a ficar bem e o círculo vicioso poderá ser prejudicial a todos sempre se disse que devemos desenvolver os pontos fracos em nossa vida isso não está correto na verdade devemos nos concentrar em nossas qualidades se eu tenho um metro e meio de altura posso treinar 24 horas por dia 365 dias por ano que nunca vou pertencer a uma seleção de basquete a altura não é um dos meus predicados então não vou perder tempo aprendendo basquete vou procurar desenvolver uma qualidade inata que eu possua concentrando-me nela trabalhe no que você é forte que o resto se fortalece na figura 14 vemos um desenho representando Chambelier um dos grandes jogadores de basquete junto com o Schoemacher um jockey que ganhou o maior número de corridas profissionais imaginem o Chambelier numa corrida de cavalos coitado do cavalo provavelmente nem saia do lugar e o Schoemacher jogando basquete com exceção da eletricidade do magnetismo em tudo na vida semelhante atrai semelhante se não vejamos você abre a torneira da sua casa e a água sai a água vai para o esgoto o esgoto vai para o rio o rio vai para o mar a água vai para a água dinheiro vai para quem? para o rico e não para o pobre sucesso vai para quem tem sucesso amor vai para quem tem amor ódio vai para quem tem ódio coisas semelhantes atraem coisas semelhantes pense por um momento no seu melhor amigo veja quantas coisas vocês têm em comum se você pensar nos momentos bem sucedidos que já teve na vida mais sucesso vai aparecer se você se liga no sucesso passado seja ele de ordem profissional afetiva pessoal espiritual o importante é a experiência do sucesso firma-se na mesma disposição mental daquela vivência de sucesso visualiza esse sucesso em sua vida presente e com isso estará atraindo sucesso para o seu futuro sucesso atrai sucesso mas quem faz seu sucesso é você mesmo lei 8 amor incondicional emoção sobrepujando razão aceitar os outros sem julgamentos ou expectativas fácil dizer difícil viver o medo sempre é o problema o amor sempre é a solução amar incondicionalmente significa celebrar a inteligência divina transcendendo todos os medos é um constante desafio para o equilíbrio do binário razão emoção esse equilíbrio significa viver o eterno agora sem quaisquer ressentimentos do passado ou expectativas do futuro amando incondicionalmente você aprende a codificar o futuro somente como possibilidade e não como expectativa uma expectativa quando não se realiza gera frustração uma possibilidade mesmo quando não acontece continua sendo uma possibilidade vivendo hoje e planejando o amanhã capítulo 8 você pode mudar a sua vida milagres começam a acontecer em sua vida quando você aprende a integrar os hemisférios direito e esquerdo e a desenvolver positivamente a sua autoestima nossa autoestima pode ser comparada a um vidro de balas com diferentes formas figura 15 suponhamos que as esferas correspondam às mensagens negativas que você assimilou desde a sua infância sou estúpido sou feio não faço nada certo as pessoas não gostam de mim coisas que entraram na sua cabeça sem você querer existem três fases básicas no desenvolvimento do ser humano a primeira vai do nascimento aos sete anos e nesse período o cérebro funciona como uma esponja você não questiona nada apenas absorve você está consciente mas não tem consciência disso não existe capacidade cognitiva se nesse período lhe for dito por exemplo dinheiro é sujo dinheiro não cresce em árvore gente rica não vai pro céu quando você crescer não conseguirá ganhar dinheiro e não entenderá o porquê todas essas mensagens vão para o seu inconsciente por volta dos seis oito anos a criança sofre uma transformação e passa a ter capacidade cognitiva começa a pensar a raciocinar e faz o que chamamos de modelagem a criança não faz o que fala mas faz o que vê você fazer ela passa a ser uma grande observadora das atitudes dos adultos dos 14 aos 21 anos vem a fase da socialização ela não quer mais ir aos mesmos programas dos pais no fim de semana mas sim ficar com os colegas vivemos nossa vida de um modo sobre o qual nem tivemos direitos de escolher vivemos de acordo com o programa que foi instalado em nossa mente até a idade de sete anos você não optou pela religião que tem alguém a colocou em sua cabeça da mesma forma nem seus preconceitos nem suas opiniões foram ideias só suas se você não concorda tente mudar o time para o qual você torce você tem dificuldades pois suas preferências e valores mais subjetivos estão instalados em sua estrutura muitas vezes sem você ter notado no entanto se você mudar sua estrutura pode mudar sua vida voltemos ao exemplo do vidro com balas de cores diferentes as azuis representam coisas negativas de sua autoestima e que você gostaria de eliminar uma maneira seria pegar uma de cada vez e colocar todas as azuis para fora isso levaria muito tempo porque alguns sentimentos negativos são inconscientes e nem sabemos que existem outra maneira seria colocar sob pressão novas balas de outras cores mensagens positivas que empurrariam as azuis para fora esse vidro cheio de balas negativas ou positivas é como os depósitos da nossa mente experiências e mensagens positivas vão substituindo o processo negativo que existem na autoestima e melhorando a sua autoestima o mundo melhora automaticamente perdoe o seu inimigo mas não o confunda com um amigo Paulo Coelho lei 9 atração em ação confirmando a semelhança para onde sua atenção estiver concentrada fluirá sua energia você não consegue atrair aquilo que já possui semelhante atrai semelhante a vida é um eco se você não gosta do que está recebendo preste atenção no que está emitindo qualquer manifestação no seu universo físico é coerente com a emissão energética tudo tem um preço nada é de graça neste universo capítulo 9 comunique-se positivamente consigo mesmo os seres humanos têm usado a linguagem como sistema de comunicação por dezenas de milhares de anos a linguagem é uma tentativa de expressar o que se está vivenciando no cérebro no entanto por mais rica que seja nunca poderá expressar inteiramente o que está acontecendo dentro do cérebro por isso as pessoas não compreendem umas as outras e como resultado ocorrem perdas o engano na comunicação faz perder dinheiro no trabalho na escola custa o futuro de muitas crianças ou seja o nosso futuro o engano na comunicação com a família e os amigos custa amor e satisfação o engano consigo mesmo prejudica seu sucesso sua felicidade e sua prosperidade quase tudo de indesejável poderia ser evitado se tão somente pudéssemos nos comunicar eficazmente vamos começar com a comunicação interior isto é sua comunicação consigo mesmo neste caso a linguagem que usamos é de fundamental importância para conseguir o que desejamos infelizmente mais de 95% da população do mundo possui uma conversa negativa mostrou-se que até a idade de 8 anos ouvimos mais de 100 mil vezes a palavra não nosso cérebro é condicionado a conversa negativa por isso condicionamos a enfocar mais o que não queremos do que o que desejamos por exemplo em vez de dizer a mim mesmo eu quero ter sucesso eu digo eu não quero falhar em vez de dizer eu quero ser magro eu digo eu não quero ser gordo o subconsciente é muito direto e sempre pega o atalho vamos experimentar um exemplo com você mesmo antes de continuar lendo levante a mão direita agora levantou-a se você estivesse hipnotizado levantaria somente a mão e não a mão e o antebraço como provavelmente o fez o inconsciente vai direto ao assunto o assunto de uma frase negativa não é o não então ele omite os não por exemplo não pense na cor vermelha não pense numa maçã como você já percebeu já é muito tarde mesmo destacando o não pense você certamente pensou no vermelho e na maçã talvez até mesmo numa maçã vermelha o mesmo acontece quando você diz eu não quero falhar o subconsciente registra falhar e você sem perceber está fazendo tudo para falhar enfocar o que você não quer em vez do que você quer é como dirigir um carro olhando pelo espelho retrovisor você sabe de onde está vindo mas não sabe para onde está indo assim uma maneira de melhorar nossa existência nesse planeta é aprender a usar melhor a linguagem quando dialogamos conosco ouvindo essa voz que vem de dentro da nossa cabeça que voz esta que está perguntando que voz mudando a autocomunicação podemos mudar a representação interna e portanto o estado emocional em que nos encontramos abandonar velhos diálogos internos que nos trazem uma sensação de segurança e controle requer determinação da nossa parte lei 10 o paradoxo universal aceitando o inaceitável autoaceitação é um conceito difundido em todas as religiões e escolas filosóficas embora difícil de entender o porquê a noção paradoxal do universo nos inspira as razões desse conceito você é na vida aquilo que se recusa a ser se reclama não quero ser igual a minha mãe você se torna igualzinho a ela e todos percebem isso menos você se você não pode você é obrigado é por isso que você se torna o que não quer ser e se você pode a obrigação é substituída pela vontade por isso o que você aceita pode tornar-se realidade ou não depende do seu querer somente ocorrerá ocorrerá uma verdadeira mudança em você quando aceitar os outros do jeito que eles são e aceitar-se como é para ganhar essa corrida comece tirando o pé do acelerador respirando olhando em volta e dentro de si capítulo 10 uma moeda no fundo do mar antes de tudo você se comunica consigo mesmo mas em seguida é fundamental para sua própria sobrevivência que você se comunique adequadamente com o mundo ao redor o homem é um animal social este livro tornou-se realidade graças a ação de quem produziu o papel de quem escreveu o texto de quem fez as revisões de quem desenhou as figuras de quem manuseou a impressora de quem cuidou da energia elétrica etc tudo o que você for fazer depende da sociedade sendo animais sociais temos de nos comunicar indefinitivamente a habilidade de expressar é provavelmente a mais importante de todas as que uma pessoa pode possuir depois da alimentação a comunicação é a mais básica e vital de todas as nossas necessidades Sir Francis Bacon dizia que conhecimento é poder isso não é verdade para mim conhecimento é poder em potencial qual é o valor de uma moeda de ouro no fundo do oceano onde ninguém pode alcançá-la nenhum qual é o valor de um indivíduo que tem um conhecimento tremendo tem uma enciclopédia britânica na cabeça mas não se comunica com ninguém zero comunicação sem ação não tem valor existem quatro modos ligados a sua comunicação com o mundo pelos quais o mundo julga o que você faz qual é a sua aparência o que você diz como você diz o que você faz este modo está ligado à comunicação porque para obter sucesso tão importante quanto fazer é o modo como você define e verbaliza sua profissão você está lendo este livro porque ouviu falar que o doutor Laí Ribeiro é médico estudou na universidade de Harvard trabalhou nos Estados Unidos durante 17 anos tem credenciais em cardiologia além disso é palestrante internacional e autor de 13 best sellers no Brasil o modo como você descreve o que faz é essencial para sua própria autoestima dois pedreiros estão trabalhando na construção da parede da catedral de Notre Dame em Paris um refere-se ao trabalho assim estou colocando tijolo um em cima do outro o outro diz assim estou construindo uma catedral que ficará para a posteridade qual é a sua aparência imagine-se chegando a um dos meus cursos encontrando um indivíduo de barba por fazer cabelos cumpridos camisa suja calça jeans rasgada no joelho e tênis sujo furado no dedão certamente você pensará devo ter vindo a um curso errado este é um indivíduo que vai me falar sobre sucesso ele é quem vai me ensinar a expandir a mente foi feita uma pesquisa no metrô de Nova York com estudantes entregaram a cada um 50 centis na época a passagem era 75 centis e eles tinham de pedir o 25 centis que faltava para completar a passagem fazendo isso por uma hora arrecadaram aproximadamente 6 dólares na segunda hora colocaram uma gravata e conseguiram 17 ou 18 dólares então alguém da própria equipe questionou o melhor resultado teria sido porque eles treinaram na primeira hora no dia seguinte o teste foi repetido de forma invertida na primeira hora com gravata e na segunda sem o resultado foi o mesmo ou seja aqueles com gravata ganharam 3 vezes mais pequenos detalhes fazem grande diferença nos resultados nos Estados Unidos alguns executivos deixaram de ser promovidos por se recusarem a usar gravata esse costume pode mudar mas no momento a gravata ainda é um símbolo de prestígio e respeito em muitos ambientes profissionais ou sociais há profissões em que não é a gravata que conta mas outro tipo de roupa e equipamento de uso pessoal em bom estado você confiaria sua saúde a um médico de jaleco manchado de sangue óculos quebrado e estetoscópio remendado outro aspecto importante quanto a aparência pessoal é a conveniência da ocasião eu não vou a praia de calça comprida e sapato social nem vou a missa com uma fantasia de carnaval se você quer jogar no Flamengo não entre em campo com a camisa do Fluminense para servir no exército você não pode usar a farda da marinha a boa aparência implica estar vestido de acordo com o momento e com sua profissão pequenos detalhes fazem grande diferença nos resultados lembre-se você só tem uma oportunidade para causar uma primeira boa impressão no contato com alguém o julgamento que se faz de uma pessoa depende dos primeiros 3 a 4 minutos a imagem de uma pessoa feita nesses 3 minutos dura 20 anos é muito difícil apagá-la ou mudá-la você nunca tem uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão lei 11 transcendência e livre arbítrio escolhendo ser livre pelo uso da mente o ser humano é potencialmente capaz de mitigar ou transcender os acontecimentos predeterminados por forças kármicas ou astrológicas é sempre possível a qualquer pessoa escolher como reagir diante de qualquer situação quem se deixa envolver pelas circunstâncias passa a ser parte do problema no entanto tornando-se seu próprio observador e agindo com integridade e compaixão você terá a habilidade de dar conotação positiva a um evento desagradável no momento em que ele ocorre transcendência significa superar uma situação e começar tudo de novo nós seres humanos somos animais linguísticos e com isso temos a capacidade de transcender a qualquer instante na nossa existência se o livre arbítrio não nos possibilitasse essa transcendência seria incoerente seria uma sacanagem cósmica capítulo 11 comunicando-se plenamente o que você diz este é o outro modo pelo qual você é avaliado em sua comunicação com o mundo o que você fala é interessante para quem escuta faz sentido traz resultados cada tipo de gente com quem lidamos tem um campo de interesse e um código próprio para se comunicar se você lida com operários de construção civil por exemplo não vai falar com eles do mesmo jeito que fala com o diretor de um banco sua personalidade é uma só mas sua comunicação com o mundo para ser eficaz precisa usar o mesmo idioma do lugar onde você esteja e para ter sucesso em sua comunicação você precisa estar bem preparado para o que vai dizer além de dizer de modo tranquilo seguro e atraente como você diz a forma de dizer é tão importante quanto um conteúdo que você quer comunicar o jeito como você diz pode modificar o sentido das palavras e da frase veja por exemplo esta frase eu não disse que ele roubou o dinheiro leia a mesma frase dando ênfase a primeira palavra eu não disse que ele roubou o dinheiro quem disse agora leia outras vezes com ênfase em outras palavras da fase eu não disse que ele roubou o dinheiro lembra-se de como eu já tinha dito isso eu não disse que ele roubou o dinheiro quem roubou eu não disse que ele roubou o dinheiro como ele conseguiu o dinheiro eu não disse que ele roubou o dinheiro o que ele roubou a mesma frase tem cinco significados diferentes dependendo de onde você põe a ênfase além da comunicação verbal existem aspectos significativos de comunicação não verbal como os gestos e a postura do corpo que também influem decisivamente no que você está dizendo até mesmo fazendo as pessoas acreditarem ou deixarem de acreditar nas suas palavras um aspecto importante que pouca gente percebe é o movimento dos olhos você já percebeu que quando está conversando os seus olhos se movem? isso faz parte da neurofisiologia dependendo da direção para a qual os olhos estão se movendo diferentes partes do cérebro estão sendo ativadas quando olha para cima você está usando imagens para pensar se for para cima e para a direita está construindo imagens novas se for para cima e para a esquerda o cérebro está recordando imagens se durante uma entrevista você pergunta ao candidato se ele tem experiência na função e ao responder ele olha para cima e para a direita provavelmente estará mentindo antes mesmo de falar pois você já sabe fazendo esses movimentos com os olhos ele está construindo imagem de um fato que ainda não ocorreu o corpo não mente quando você move os olhos na horizontal está ativando um campo auditivo ou seja seu cérebro está trabalhando com o som quando você olha para baixo e para a esquerda está conversando consigo mesmo quando olha para baixo e para a direita está abrindo um canal sinestésico das emoções e dos sentimentos ou seja tendo a sensação do próprio corpo a propriocepção é o que lhe faz saber se um dedo de sua mão está aberto ou fechado mesmo sem olhá-lo fulano está cabisbaixo este jeito de falar demonstra que todos sabem que uma pessoa deprimida está sempre olhando para baixo não tem jeito de ficar deprimido jogando vôlei por exemplo nos Estados Unidos assim como em várias cidades brasileiras funciona uma linha telefônica especial para o atendimento de pessoas deprimidas que decidem se suicidar elas telefonam e a pessoa que atente tenta convencê-las a desistir deste ato geralmente essa pessoa pergunta para onde você está olhando a resposta é para baixo orientando-os a olhar para cima naquele momento quebra-se o impulso do suicídio é claro que não fica somente nisso mas um passo decisivo já foi dado só com os olhos comunicação é como uma dança quando um casal de dançarinos está dançando bem em sintonia você não consegue distinguir quem está comandando quando todos os elementos do seu corpo e da sua mente estão sintonizados na mesma mensagem sua comunicação tem uma força capaz de convencer qualquer um vamos focalizar agora nossa comunicação com o mundo exterior ao nosso redor experimentamos um acontecimento externo pelos sentidos nossa cognição do evento ocorre quando recebemos a informação que vem através do nosso canal de entrada sensorial visual o que vemos auditivo o que ouvimos sinestésico sensações exteriores como pressão temperatura textura além dos sentimentos como alegria tristeza etc olfativo o que cheiramos degustativo o sabor que sentimos nem todas as pessoas tem exatamente as mesmas preferências e habilidades quanto aos estímulos sensoriais algumas preferem o canal visual ver para crer outras tem que ouvir uma palavra vale mil figuras outras preferem cheirar degustar e sentir o que está acontecendo imagine um casal ele é visual e ela é auditiva a mulher diz para o marido você não me ama mais e ele o que você quer dizer com isso eu sempre lhe trago flores comprei um carro novo ah mas você não diz mais que me ama ela é auditiva quer escutar eu te amo ele é visual e mostra seu amor por meio de presentes se a situação fosse inversa ele diria eu te amo e ela responderia mas você nunca me trouxe flores se o indivíduo for sinestésico ele gostará de ser tocado e de ficar perto das pessoas quando um visual conversa com sinestésico ele se afasta um pouco para ter uma visão global do ambiente enquanto o sinestésico tenta aproximar-se ainda mais para sentir melhor a pessoa durante uma apresentação o bom comunicador usa todos os recursos da comunicação um slide para agradar os visuais fala alto com tonalidades diferentes para contentar os auditivos e se movimenta na sala para satisfazer os sinestésicos lei 12 agradecendo e arriscando gratidão e prosperidade é dando que se recebe é arriscando que se chega a novos territórios é agradecendo que se reforça a alça cibernética do viver gratidão é a mãe de todos os outros sentimentos as pessoas de modo geral reclamam daquilo que não tem e que gostariam de ter ou daquilo que tiveram e perderam raramente encontramos alguém agradecendo pelo que já tem ou pelo que não tem e não gostaria de ter existe uma escassez de gratidão no mundo dos homens essa falta de gratidão gera desarmonia e infelicidade no nosso viver agradeça diariamente pelo que você tem e gostaria de ter e o universo continuará lhe proporcionando não só isso mas também coisas que você não tem e nem sabe ainda que gostaria de ter capítulo 12 quem realiza seus sonhos é você mesmo ter objetivos determinados na vida é fundamental para alcançar sucesso é tão difícil atingir um destino que você não tem como voltar de um lugar onde nunca foi quando você traça uma meta está trabalhando na construção do seu próprio destino você sabe a diferença entre um sonho e uma meta vejamos se pegar um sonho determinar uma data para ele se concretizar ele se torna uma meta sabe aquele livro bom que você comprou pôs na prateleira e algum dia irá ler ele está empoeirado há anos porque algum dia não existe no calendário é um dia que nunca vai chegar se você dissesse vou lê-lo até o final do mês você arrumaria tempo para fazê-lo mas como você diz que algum dia vai lê-lo seu subconsciente responde perfeitamente quando algum dia chegar nós leremos o livro você acha que alguém chega por acaso ao topo do monte Everest sem planejamento é claro que não para chegar lá é preciso planejar cada detalhe uma preparação de aproximadamente quatro anos milhares de dólares e muita tecnologia sem isso a pessoa morre no caminho sem planejamento é quase impossível atingir grandes metas nosso cérebro não foi treinado para planejar muitos pensam que dá bastante trabalho na verdade planejar é fácil chega a ser um divertimento basta treinar vejamos também a diferença entre meta e finalidade se estou em Nova York e decido ir a Chicago a cidade de Chicago é uma meta que eu atinjo se eu estou em Nova York e desejo ir para o oeste chegando a Chicago não termina o oeste sempre haverá o oeste para ir isso é finalidade se você descobre qual a finalidade de vida e alinha suas metas de acordo com elas o universo conspira a seu favor outro segredo a respeito de metas é saber balanceá-las inicialmente você tem de ter um corpo sadio para carregar uma mente sadia não adianta ter uma mente brilhante se o seu corpo estiver doente mas isso não implica preocupar-se somente com uma meta física quem faz ginástica todo dia não pensa em mais nada quando chega os 50 anos e vê que o corpo começa a se deteriorar sofre grande depressão como não estabeleceu outros objetivos a vida perde a finalidade vivemos num mundo material é preciso então ter uma meta financeira mas o dinheiro paradoxalmente não vale nada dinheiro só serve para fazer coisas que não dependem essencialmente dele se você não tiver outras metas na vida além do dinheiro acaba escravizado pela obsessão de ganhá-lo sem realimentar suas energias e isso geralmente culmina em doença outra meta a almejar é a social o homem precisa viver em comunidade por outro lado não se deve fazer como algumas pessoas fazem ficar pulando de festa em festa borbolateando daqui pra ali é preciso ter raízes para estar bem firmado em seu eixo a meta profissional também é muito importante mas se você viver só pra isso achando que só a carreira interessa e se aquela promoção que espera não vier abre uma boa brecha para um câncer aos 40 anos há pessoas que só dedicam para a família mais nada ter somente meta familiar também não resolve os filhos crescem vão embora e aí como é que fica acontece o que se chama hoje de síndrome do ninho vazio é o caso da mulher que se dedicou aos filhos a vida inteira e não fez mais nada esqueceu-se completamente de se realizar-se os filhos cresceram todos crescem saíram de casa e agora a mulher não tem como preencher seu tempo você tem de ter uma meta espiritual é muito importante saber relaxar e entrar em contato com outros níveis de consciência mas não é possível ficar dizendo isso o dia inteiro temos um corpo para cuidar se não der atenção à matéria suas condições de vida no mundo se desequilibram a começar pela saúde aonde você quer chegar espiritualmente desse modo em total desequilíbrio finalmente vamos nos referir à meta mental existem pessoas decorando enciclopédia britânica tem tudo na cabeça não podem nem balançar para não misturar os conhecimentos no entanto não estão fazendo nada com esse conhecimento não aplicam não ensinam para ninguém isso é masturbação mental e você quais são suas metas materiais emocionais mentais e espirituais lei 13 manifestação física a mente agindo como co-criadora tudo o que existe no universo físico surgiu primeiro na mente pensamento é energia e energia segue pensamento pensamento geram sentimentos que geram comportamentos comportamentos acarretam consequências no universo físico os quais por sua vez geram novos pensamentos completando completando o círculo do pensar sentir agir os pensamentos dependem das crenças da pessoa que os tem se você não está gostando do que está sendo manifestado no seu universo físico analise o que tem pensado e quais as crenças que estão por trás dos seus pensamentos mude as crenças renovando-as linguisticamente e novas manifestações surgirão na sua vida você é quem comanda o seu navio tire as mãos do bolso e conduza o leme com firmeza e determinação levando sua vida pelos mares que escolher sempre dantes navegados no seu oceano mental capítulo 13 pense grande para conseguirmos alcançar nossa mente existem algumas dicas e recomendações valiosas a primeira recomendação é escreva tudo que for importante em 1953 fez-se um estudo na universidade de Harvard quando foram entrevistados todos os formandos dentre as várias perguntas uma era sobre a meta de vida de cada um o que queriam alcançar no futuro outra questão era se a pessoa tinha em algum momento colocado essas metas por escrito somente 3% dos formandos na universidade tinham escrito que iriam fazer na vida 20 anos depois todos foram novamente entrevistados pasmem aqueles 3% dos alunos que tinham colocado suas metas por escrito obtiveram mais sucesso financeiro do que os 97% juntos e não foi só isso eles eram os mais sadios os mais alegres bem dispostos e satisfeitos com a vida entre todos os ex-alunos pesquisados veja a importância de escrever as coisas importantes no papel se você pede emprestado no banco tem de assinar notas promissórias e um contrato com testemunhas fiadores etc não é só chegar ao gerente pegar o dinheiro e prometer devolver num tempo x tudo que é importante tem de estar escrito e a sua vida não é importante no entanto se eu perguntar a um grupo de pessoas o que cada uma vai fazer daqui a 1 2 5 ou 10 anos a maioria dirá não tive tempo para pensar se você não teve tempo para pensar nas coisas mais importantes que é a sua vida em que vai pensar então faça esse exercício escreva suas metas para os próximos 6 12 meses 5 10 20 anos confie ponha em prática e depois veja os resultados outras recomendações importantes preste atenção a meta tem que ser sua e não de outra pessoa certas pessoas respondem que escolhem estudar medicina porque era o desejo do pai delas ninguém tem direito sobre a vida dos filhos eles tem direito de fazer o que quiserem você pode desejar que o seu filho faça medicina mas impor nunca quem assume para si uma meta que não é sua está comprando sua própria infelicidade a meta deve ser pessoal e o indivíduo deve estar comprometido com ela estar comprometido é muito mais do que estar envolvido no café da manhã de um hotel servem-se ovos com bacon a galinha estava envolvida fornecendo os ovos ao passo que o porco estava comprometido tornando-se o bacon uma meta deve ser grande grande mesmo se você contá-lo a algum amigo e ele não acreditar então está de um tamanho bom quando eu fui estudar na universidade de Harvard em 1976 eu disse a um colega em 3 anos estarei ensinando cardiologia nos Estados Unidos ele riu e disse você não sabe nem mesmo falar inglês corretamente não demorou 3 anos e sim 8 meses quando fiz a primeira palestra para 400 cardiologistas em Washington DC quando meu amigo duvidou eu sabia que estava no caminho certo a meta tem que ser específica o que você quer dinheiro ora dinheiro você já tem no bolso ah não eu quero 50 mil dólares no banco agora sim o cérebro entende pois o pedido é específico o cérebro só entende a mensagem quando você fala exatamente o que você quer aí o subconsciente diz perfeitamente vamos providenciar a meta tem que ser longa você tem que ter um plano para a vida se não for assim ficará muito chateado se o teu chefe lhe chamar atenção amanhã de manhã no entanto se seu projeto for em longos prazos você não vai se incomodar com o fato pois está vendo mais longe como quem sobe uma montanha para conhecer a paisagem você pode definir o que vai fazer daqui a 5 10 15 20 anos não em detalhes irrelevantes mas nos aspectos fundamentais com um bom plano de vida pode-se dividir a caminhada para a meta em etapas anuais a serem conquistadas passo a passo através de tarefas diárias não se pode simplesmente esperar o prazo chegar e de repente a meta alcançada não é assim planeje com atenção e seriedade se você fala em planejar está planejando falhar se alguém perguntar como fazer para chegar a um determinado lugar eu perguntarei onde você está a maioria das pessoas diz o que quer mas não tem a mínima ideia de onde está quais são suas qualidades seus potenciais existem pessoas que tem um péssimo relacionamento matrimonial e nem percebe que seu casamento está ruim para conduzir o barco de sua vida a primeira coisa a fazer é saber onde está depois sabendo onde se quer ir o cérebro o conduzirá até lá importante também é que o objetivo seja prático não pode ser algo abstrato vago e sim concreto para ser real como sua vida vai melhorar quando você chega lá o que você vai fazer com conhecimento novo finalmente lembre-se do que dissemos sobre a palavra não esse aspecto da comunicação interior tem muito a ver com as suas metas na vida quando você diz não quero ser igual ao meu pai no seu cérebro projeta-se a imagem do seu pai e você fica igualzinho a ele seu subconsciente registra sim sim senhor igual ao seu pai daí a importância de falar sempre no sentido positivo eu quero ser magro em vez de eu não quero ser gordo toda vez que você diz eu não quero ser gordo o que o seu cérebro visualiza é a gordura então programa gordura no seu corpo você é na vida aquilo que se recusa a ser os que são pais já viveram essa experiência eu já disse mil vezes repetem os pais não perturbe sua irmãzinha e o menino continua perturbando também pudera 90% das frases é perturbe sua irmãzinha a mesma coisa acontece com a frase não quero que você assista a TV para não assistir o cérebro precisa assistir a TV para mudar a atitude de seus filhos os pais precisam mudar primeiro a linguagem que usa em vez de dizer não faça isso diga faça aquilo em vez de dizer não fique vendo TV diga vai brincar lá fora isso pode mudar seu relacionamento com seus filhos imagine então como seu relacionamento com o mundo poderá ser modificado quando você estabelecer metas positivas para a sua vida lei 14 sinergia fazendo mais com menos sinergia é somar multiplicando todas as energias se unindo em direção ao mesmo alvo na sinergia o todo é maior que a soma das partes e a aritmética tradicional é modificada 1 mais 1 igual a 4 o universo é todo construído sinergicamente todas as vezes em que dois ou mais cérebros se reúnem num espírito de cooperação e respeito comunicando-se deixando fluir a intuição esse fenômeno natural é comprovado o único caminho para evitarmos a destruição ecológica de nosso planeta é aprendermos a trabalhar sinergicamente o segredo não é fazer mais com mais o que temos urgência em aprender é como fazer mais com menos capítulo 14 saltando para fora do aquário imagine um copo com água pela metade se eu perguntar a várias pessoas o que estão vendo muitas dirão que é um copo metade cheio outras um copo metade vazio o copo é exatamente o mesmo mas a percepção é diferente por isso o que conta não é o que acontece mas sim como você interpreta e reage ao que acontece se eu levar um cachorrinho a uma sala de aula os que gostam de cachorros dirão interessante um curso de expansão mental com cachorrinho na sala já o pessoal que detesta cachorro dirá que coisa de mau gosto trazer um cachorro para a sala de aula não foi o cachorro que criou um ambiente diferente sua interpretação é que é diferente na estrela do sucesso uma das pontas é a atitude é muito importante para a nossa felicidade a atitude que temos em relação ao que ocorre conosco na vida isso porque o que conta não é exatamente o que acontece mas sim o modo como respondemos ao que acontece conosco aqueles milionários estudados por napoleão rio reagiram ao que acontecia de forma diferente da maioria das pessoas a vida nos apresenta momentos alegres e momentos tristes a maneira como aproveitamos cada um desses momentos depende só de nós mesmos quando a vida lhe apresentar um limão faça com ele uma limonada essa é a atitude dos indivíduos bem sucedidos no curso que ministro não trabalho com terapias mas com mudanças de paradigmas o que vai muito além de uma terapia é a tecnologia do século 21 paradigmas é um tema muito importante e vamos explicá-lo de várias formas paradigma é uma forma como você percebe o mundo no entanto ele está para você da mesma forma como a água está para o peixe o peixe não sabe que está dentro d'água até que o tirem dela essa definição é de Adam Smith que diz também paradigma nos explica como é o mundo e nos ajuda a predizer seu comportamento vamos exemplificar alguns paradigmas no Alasca na primeira noite o visitante tem de dormir com a mulher do anfitrião a recusa é considerada uma afronta você acha minha mulher feia tem medo de pegar doença diria o nativo do Alasca já nos países árabes entretanto olhar para o rosto de uma mulher é crime qual é a atitude correta? depende do seu paradigma os romanos quando iam jantar na casa de alguém importante e comiam galinha jogavam os ossos para trás isso significa que o anfitrião era rico bastante para ter empregados que limpassem o local se você fizesse isso nos dias de hoje seria considerado louco nos Estados Unidos os filhos de pessoas ricas aos 16 anos de idade já estão trabalhando sejam em postos de gasolina como garçom ou qualquer outro emprego essa situação é considerada absurda no Brasil o americano aprende desde cedo a mudar seu paradigma a ser versátil ele muda de profissão cinco vezes em média durante a vida muda em média treze vezes de cidade isso o faz pensar de forma diferente no campo dos negócios o conhecimento dos paradigmas é fundamental em 1979 os suíços detinham 90% do faturamento do mercado de relógios do mundo um dia um técnico de uma das maiores empresas fabricantes de relógio da Suíça apresentou ao seu chefe um novo modelo que ele havia inventado o relógio eletrônico o chefe olhou para o protótipo e disse isso não é relógio não tem corda nem molas nem rubis e japoneses e os norte-americanos tomaram conta do mercado lançando o relógio eletrônico os 90% que os suíços detinham ficaram reduzidos a 15% em apenas três anos 50 mil funcionários perderam emprego na indústria relojoeira suíça veja que paradoxo quem inventou o relógio aquatsu era suíço o problema é que quando o paradigma muda o conhecimento anterior vai a zero toda aquela tecnologia aprendida durante anos na confecção de relógios mecânicos não serviria muito para a produção dos novos relógios por isso é tão difícil mudar no momento em que entendemos como interpretar paradigmas podemos mudar nossa percepção do mundo na figura 17 apresentamos o seguinte problema com quatro linhas retas sem tirar o lápis do papel e sem passar pelo mesmo ponto mais de uma vez deve-se juntar os nove pontos você pode fazer várias tentativas e não terá êxito a não ser que mude o paradigma como você verá demonstrado na figura 17a ah mas você saiu do quadrado diriam mas que quadrado quem disse que tínhamos que ficar dentro do quadrado este é o seu paradigma transportando esse exemplo para o campo dos negócios ocorre a seguinte situação tenho nove problemas para resolver em quatro horas ah não é possível mas e se fossem onze problemas agora sim onze problemas podemos resolver pois muda o paradigma paradoxal não é o universo é paradoxal quando o paradigma muda as possibilidades se multiplicam o problema é que as pessoas vivem de acordo com paradigmas mas não sabem que eles existem é como um peixe dentro d'água como dissemos antes só percebe que vive dentro d'água quando o tiram dela é interessante notar as reações de quem faz seus meus cursos porque vários paradigmas se alteram quando apenas um membro do casal faz o curso sintonia por exemplo ele diz engraçado eu fiz o curso e foi a minha mulher ou o meu marido quem melhorou na verdade o que mudou foi a percepção de quem fez o curso não a outra pessoa mas esta outra pessoa também pode se transformar a partir da mudança dos paradigmas de quem convive com ela tenho 149 trabalhos científicos publicados em inglês todos baseados em pesquisa ortodóxica mas agora que estou fazendo este novo trabalho aquele material não conta mais só era verdade dentro dos paradigmas em que eu trabalhava naquela época o conhecimento pode chegar ao mundo de várias formas há muitas centenas de anos em algumas regiões da África as mulheres grávidas que estiveram com seus partos atrasados bebiam o esperma do marido e isso desencadeava o trabalho do parto quem ensinou as suas mulheres africanas hoje sabe-se que o esperma é rico em uma substância chamada prostalglandina que tem a propriedade de estimular a contração uterina nossos avós nos aconselhavam a tomar canja de galinha antes de nos deitar quando estávamos resfriados ou com alguma infecção a canja de galinha é rica em ortinina e arginina dois aminoácidos essenciais que estimulam a produção do hormônio de crescimento liberado três horas após dormirmos o hormônio além de promover a restauração celular ajuda na transformação de gordura em músculo e estimula o sistema imunológico nem tudo que sabemos tem explicação científica nem tudo que a ciência explica hoje valerá amanhã lembre-se da física newtoniana que foi invalidada pela teoria de Einstein Niels Born descobriu a estrutura do átomo e ganhou o prêmio Nobel por essa descoberta atualmente muito do que ele escreveu não é mais considerado verdadeiro Einstein dizia que problemas importantes não podem ser resolvidos no mesmo nível de pensamento em que foram criados para resolver um problema sem solução é preciso mudar o paradigma é possível curar uma fobia um medo exagerado em até 5 minutos utilizando a programação neurolinguística na psicanálise a cura da mesma fobia pode demorar anos e não ser resolvida participei de um programa de TV nos Estados Unidos junto com um psicólogo um psiquiatra e um psicanalista eles duvidavam que fosse possível quebrar uma fobia em tão pouco tempo chamamos alguém do auditório e na frente deles curei uma fobia em 5 minutos eles me viram fazer e mesmo assim disseram que não era verdade que eu os havia hipnotizado não aceitavam mesmo vendo acontecer porque no paradigma deles a cura deveria levar meses ou até anos William James dizia que uma ideia nova é primeiro condenada como ridícula depois esquecida como trivial até que passa a ser aceita e finalmente ficar sentada no conhecimento geral ah isso todos já sabem como é que é disseram as pessoas quando Colombo pôs um ovo em pé quando Galileu Galilei disse pela primeira vez que o sol era o centro do sistema solar e que a terra girava em torno dele foi parar na cadeia como é possível contrariar a bíblia disseram na época toda vez que você muda um paradigma paga um preço o verdadeiro ato da descoberta não consiste em encontrar novas terras mas sim em vê-las com novos olhos diz o escritor francês Marcel Proust não é preciso mudar de cidade ou de país as oportunidades estão no seu quintal basta enxergá-las com olhos diferentes Mark Tawain tem um ditado que considera um dos mais inteligentes quando o único instrumento que você tem é um martelo todo problema que aparece você pensa que é um prego se você é um cirurgião tenta resolver tudo com cirurgia se você é um psicanalista tenta achar que tudo se resolve com a psicanálise se um indivíduo investiu tudo num martelo anos de estudo especialização no exterior etc é muito difícil mudar e fazer coisas diferentes você tenta encaixar os problemas nos paradigmas que tem quando os paradigmas mudam o mundo muda com eles afirmou Thomas Kuhn depois de avaliar as descobertas científicas dos últimos 400 anos ele percebeu que quando um cientista encontra um dado que não faz sentido no paradigma que ele está vivendo das duas uma ou ele ignora o dado ou manipula até encaixá-lo no paradigma vigente a terceira opção questionar o paradigma e transformá-lo é seguida pelos cientistas que se destacam e contribuem decisivamente para o progresso da humanidade antes de Nicolau Copérnico acreditava-se que a terra era plana depois que se descobriu que o globo terrestre é redondo uma viagem ao volta ao mundo tornou-se possível a mudança desse paradigma criou diferentes oportunidades novos mundos foram descobertos a humanidade toda mudou lei 15 harmonia harmônica a lei das leis o ser humano encontra-se em constante busca procuramos algo que nos dê a sensação de paz e eternidade do momento esse encontro que embora indefinido procuramos incessantemente é a descoberta da harmonia procure-se harmonizar com o universo com tudo e todos ao seu redor com o ritmo do tempo e consigo mesmo o distresse desaparecerá do seu dia a dia e a liberação será sua recompensa harmonia é a essência do existir capítulo 15 todo problema tem solução você não entende eu tenho muitos problemas você não pode imaginar os problemas que eu tenho na vida é fácil para você dizer essas coisas bonitas sobre a vida e o sucesso porque você não tem os problemas que eu tenho muitos se lamentam assim e veem tudo fechado à sua frente por causa dos problemas que são obrigados a enfrentar de fato a vida é um problema atrás do outro a diferença é como você encara os problemas e aprende com ele no momento em que passa a aprender com os problemas a vida vai ficando muito melhor por isso costumo dizer às pessoas que gostam de se lamentar os problemas são nossos melhores amigos quando eu tinha 12 anos o cachorro da minha vizinha sumiu eu morava numa cidade então pequena juiz de fora e no posto policial trabalhava um cabo ignorante minha vizinha disse que eu havia roubado o cachorro eu nem sabia que ela possuía um ela fez uma denúncia no posto e o cabo mandou uma intimação para o meu pai meu pai me disse que eu deveria ir ao posto perguntei se ele iria comigo e ele se negou dizendo que o problema era meu eu tinha apenas 12 anos pedi ao meu tio que me acompanhou no posto o cabo me acusava de roubo e eu negava dizendo que nem sabia do cachorro roubou eu não roubei roubou eu não roubei a discussão prolongou-se e o cabo me chamou de atrevido porque ele respondi no final o policial concluiu que eu era culpado e aplicou uma multa entretanto pela primeira vez na vida eu tinha ganhado um dinheiro nas férias dando aulas particulares para os colegas que ficaram de recuperação naquele ano a multa correspondia exatamente ao que eu ganhava e meu pai disse que não ia pagá-la porque eu tinha meu próprio dinheiro assim tive que usar o meu primeiro dinheiro que ganhei para pagar uma multa que provavelmente nem existia nas leis por um roubo que eu nem havia praticado por muitos anos achei meu pai insensível mas por outro lado a partir disso tomei a decisão de ser financeiramente dependente e nunca mais precisei pedir dinheiro a ninguém para mim aquela época foi um grande problema hoje agradeço a Deus o sumiço do cachorro qualquer problema que ocorre em sua vida é um estímulo para fazer crescer por isso é que os problemas são nossos melhores amigos se não existissem problemas para serem resolvidos no seu trabalho você perderia o emprego não precisariam mais de você só há um lugar onde não existem problemas o cemitério quem mora lá não tem problema algum de resto viver é enfrentar um problema atrás do outro o modo como você o encara é que faz a diferença este é o segredo o problema em si não conta mas sim em que paradigma você vai colocá-lo a realidade portanto não existe separada da percepção que se tem dela ela é sempre subjetiva entretanto é a melhor amiga que temos para chegarmos ao ponto que almejamos como é possível que no mundo algumas pessoas máquinas construções etc estejam se deteriorando e outras o cérebro humano a sociedade estejam em evolução pergunta foi formulada por ilia prigogine uma cientista que nasceu na rússia criou-se na bélgica e ganhou um prêmio nobel para responder essa questão prigogine dividiu os sistemas do mundo em dois tipos aberto e fechado o sistema aberto tem sintropia isto é troca de energia com o universo o sistema fechado faz a entropia ou seja não troca energia com o universo todo problema de sistema aberto tem solução e todo problema do ser humano é um problema de linguagem linguagem é portanto um sistema aberto a solução está na própria linguagem você alguma vez já viu um cachorro triste porque esqueceu o aniversário dele claro que não porque aniversários não fazem parte da linguagem dos cachorros então não se torna um problema para eles todo mundo traz consigo a semente da solução um problema só lhe é apresentado pela vida se você puder resolvê-lo ou de alguma forma contribuir para a solução um mendigo não está preocupado com o problema ecológico da Amazônia porque a questão para ele é arranjar a comida do almoço se você não tem capacidade para resolver um problema vai ignorá-lo e ele não se constituirá problema para você quais são os problemas na sua vida para os quais você ainda não encontrou solução lei 16 evolução e evolução a dinâmica universal a finalidade básica do universo é a evolução todos nós nos encontramos nesta viagem evolutiva os acontecimentos no nosso universo ocorrem por alguma razão o que acontece conosco é para o nosso bem mais do que material e espiritual o único erro que podemos cometer é o de não participar dessa dinâmica universal fora isso os então chamados erros são apenas feedbacks do universo mostrando-nos que estamos em desarmonia aprendemos a andar caindo e levantando embora às vezes não pareça estamos sempre progredindo em direção a nossa meta final harmonia com tudo e com todos para isso vivemos em constante transformação a mudança é a única constante no nosso viver você não consegue sequer pisar duas vezes na mesma água de um rio quando pisa pela segunda vez as moléculas de água que entraram em contato com seus pés já não são mais aquelas da primeira pisada a existência é feita de mudanças capítulo 16 para quem você trabalha só existe um lugar onde o sucesso vem antes do trabalho o dicionário sucesso começa com s e trabalho com t para ter sucesso é necessário muito trabalho mas o trabalho sozinho não adianta não faz sucesso existem pessoas que trabalham 18 horas por dia e não evoluem são como pneus derrapando na lama não saem do lugar quem mais trabalha em termos de quantidade de horas e esforço físico é o operário que acorda às 5 da manhã pega duas condições para o trabalho come comida fria de marmita chega tarde da noite em casa e se aposenta com salário mínimo sucesso vem do trabalho mas trabalho sozinho não resolve o segredo da vida não é fazer aquilo de que você gosta é gostar do que você faz o homem é 10% vocação e 90% adaptação é possível fazer qualquer coisa tornar-se interessante você pode trazer o interesse para ela quando eu estava cursando o segundo ano da faculdade de medicina dei aula de anatomia e fisiologia para o primeiro ano certa vez o professor da cadeira de neurofisiologia viajou e tive que substituí-lo foi a primeira vez que os alunos entenderam o tema contaram isso ao professor cujas aulas não entendiam e ele veio falar comigo em entusiasmo com os comentários perguntou-me de onde eu havia tirado a aula e eu lhe mostrei da própria apostila dele o professor ficou surpreso e desapontado o material era o mesmo mas a energia e o interesse colocados na exposição do tema foram outros você pode limpar o chão abrir a porta ou servir café com entusiasmo e o que você fizer com entusiasmo será feito de modo especial se você encontrar alguém que não gosta de fazer ginástica e colocá-lo numa sala com pesos pagando para ele levantá-los ainda assim a tarefa lhe será desagradável os atletas que treinam alterofilismo no entanto estão pagando para fazer isso porque estão motivados eu trabalho para a empresa tal esse é um dos maiores erros que você pode cometer contra si mesmo pensar que trabalha para alguém para outra pessoa ou para uma empresa você trabalha para si mesmo a empresa em que você está trabalhando lhe dá um espaço com mesa e telefone ou outros equipamentos apoio de secretária e outros benefícios mas no fundo você não trabalha com os outros você reconhecendo isso ou não está sempre trabalhando para si mesmo não interessa que seja um empregado você será eficiente à medida que seu trabalho estiver rendendo frutos não só para a empresa mas também para você se for assim você está trabalhando bem será um ótimo funcionário de qualquer empresa porque sabe que trabalha para si próprio e o faz com entusiasmo lei 17 unidade sem complexidade um por todos todos por um fazemos parte de uma energia gestalt denominada universo infinito deus fonte etc há muitas maneiras de referir-se a uma só coisa que é esse todo tudo que pensamos dizemos ou fazemos contribui de forma positiva ou negativa para a vibração do todo se sua existência é vivenciada com medos e desarmonias sua contribuição é negativa para a frequência vibracional geral por outro lado vivendo harmonicamente respeitando sua relação com o outro empenhando-se em pensar globalmente e agir localmente com as mesmas coerências você está contribuindo para o sucesso universal o sucesso universal e o seu sucesso pessoal sempre ocorrem juntos estão interdependentes capítulo 17 o azar pode ser sorte ah mas fulano é de sorte é o que alguns sempre dizem sorte não existe sorte é quando preparação encontra oportunidade em 1975 eu morava em Teófilo Ottoni uma cidade do noroeste de Minas Gerais numa sexta-feira tarde recebi o telefonema de um hotel dizendo que havia um hóspede com dor no peito eu me preparava para um fim de semana prolongado e pedi que chamassem outro cardiologista mas alegaram que já havia feito isso sem êxito assim aceitei fiz um eletrocardiograma na pessoa e diagnostiquei um infarto no miocárdio levei-o para o hospital lá o paciente perguntou-me se eu conhecia seu filho Peter Marocco disse-lhe que conhecia seus trabalhos de cardiologia mas não pessoalmente Peter era chefe do departamento de pesquisa da universidade de Harvard dois dias depois Peter chegou de Harvard para ajudar-me no tratamento do pai dele isso durante 15 dias na véspera de sua partida eu tinha que dar aula para um grupo de médicos do hospital de especialidades diferentes sobre arritmias no infarto agudo do miocárdio como Peter ia assistir a aula pedi licença aos meus colegas para falar de cardiologista para cardiologista todos concordaram no final da aula Peter perguntou-me você gostaria de ir para Harvard? quando as pessoas ouvem essa história costumam comentar lá você é uma pessoa de sorte estava numa cidade do noroeste de Minas Gerais e de repente é convidado para a Universidade de Harvard sorte coisa nenhuma eu estava preparado havia estudado muito e a oportunidade apareceu se não me preparasse com profundidade jamais teria recebido o convite esteja preparado pois as oportunidades aparecem a todo momento quem não está preparado perde as oportunidades e muitas vezes nem a percebe da mesma forma que o cachorro e a vaca são visíveis apenas para os olhos visados nas figuras 3 e 4 era uma vez um menino pobre que morava na China e estava sentado na calçada do lado de fora de sua casa o que ele mais desejava era ter um cavalo mas não tinha dinheiro justamente nesse dia passou em sua rua uma cavalaria que levava um potrinho incapaz de acompanhar o grupo o dono da cavalaria sabendo do desejo do menino perguntou se ele queria o cavalinho exultante o menino aceitou um vizinho tomando conhecimento do fato disse ao pai do garoto seu filho é de sorte por que perguntou o pai ora disse ele seu filho queria um cavalo passou uma cavalaria e ele ganhou um potrinho não é uma sorte pode ser sorte ou pode ser azar comentou o pai o menino cuidou do cavalo com todo o zelo mas um dia já crescido o animal fugiu desta vez o vizinho disse seu filho é azarento hein ele ganhou um potrinho cuidou dele até a fase adulta e o cavalo foge pode ser sorte ou azar repetiu o pai o tempo passou e um dia o cavalo voltou com uma manada selvagem o menino agora um rapaz conseguiu cercá-los e ficou com todos eles observou o vizinho seu filho é de sorte ganhou um cavalinho criou ele fugiu e voltou com um bando de cavalos selvagens pode ser sorte ou pode ser azar respondeu novamente o pai mais tarde estava o rapaz treinando um dos cavalos quando caiu e quebrou a perna veio o vizinho seu filho é de azar o cavalo fugiu voltou com uma manada selvagem o garoto foi treinar um deles e quebrou a perna pode ser sorte ou azar insistiu o pai dias depois o reino onde o rapaz morava declarou guerra ao reino vizinho todos os jovens foram convocados menos ele que estava com a perna quebrada o vizinho disse seu filho é de sorte assim é na vida tudo o que acontece pode ser sorte ou azar depende do que vem depois o que parece azar no momento pode ser sorte no futuro ou vice-versa qual foi o maior azar que você já teve até hoje como na vida está melhor porque isso aconteceu lei 18 conhecimento e sabedoria inteligência a serviço do ser sabedoria é o uso inteligente do conhecimento consciente e inconsciente experiência associada a profunda reflexão constitui um modelo eficaz para se atingir sabedoria aquele que é capaz da profunda reflexão interna descobrirá os segredos do universo pois é lá no seu eu interior que eles estão guardados a sabedoria é manifestada por acuidade de percepção e flexibilidade de ação se o que você está fazendo não está funcionando pare pense analise e decida uma nova ação continuar agindo da mesma forma e esperar resultados diferentes é manifestação de insanidade mental agir pode significar às vezes nada fazer fazer o nada constitui em muitas ocasiões estar fazendo o que precisa ser feito capítulo 18 faça o que precisa ser feito para ter sucesso na vida um dos segredos é fazer as coisas acontecerem conversa não adianta o que interessa é o resultado entretanto para fazer as coisas acontecerem nem sempre você tem de realizá-las por si mesmo existe uma coisa chamada delegação que pouca gente usa não eu não confio em ninguém os outros não vão fazer tão bem quanto eu ora você tem de delegar justamente para quem não faça tão bem quanto você nunca delegue para alguém que faça tão bem quanto você faça você mesmo caso contrário não estará delegando e sim transferindo responsabilidade delegar é dar oportunidade para outra pessoa treinar é preciso aprender fazendo deixando as pessoas errarem outra questão importante para ter sucesso no trabalho é saber distinguir eficiência de eficácia observe a figura 18 este cavalo é muito eficiente em rodar no carrossel mas sua eficiência para locomoção é nenhuma pois ele não vai alugar algum existem pessoas fazendo como cavalinho de carrossel trabalham trabalham mas não tem resultado na vida existe uma história clássica que demonstra esta diferença há muitos anos nos Estados Unidos quando se comprava uma geladeira nova guardava-se antiga no canto do quintal ou no sótão essas geladeiras antigas fechavam com travas as crianças iam brincar nesses lugares e muitas vezes se trancavam dentro dessas geladeiras sem conseguir sair algumas crianças morreram asfixiadas então foi elaborado um sistema para ensinar as crianças a sair da geladeira inicialmente os fabricantes teriam de produzir esses aparelhos com travas internas permitindo as crianças abrir a porta por dentro em seguida seria feita uma ampla campanha educativa em âmbito nacional ensinando isso às crianças quando tudo estava pronto para ser implementado os construtores já contratados e a data nacional marcada apareceu alguém que fez tudo parar dizendo não é preciso nada disso basta colocar imãs nas portas das geladeiras assim se alguém ficasse trancado bastaria empurrar a porta que ela se abriria toda aquela eficiência que seria usada para fazer a instrução de milhões de crianças mostrou-se desnecessária diante da eficácia do novo sistema o negócio não é só fazer a coisa bem feita é fazer a coisa certa com essa simples mudança de atitude você pode passar a ganhar mais dinheiro e ter muito sucesso em suas atividades sempre que estiver pronto para iniciar qualquer atividade pergunte a si mesmo isso precisa realmente ser feito e não gaste sua energia se a resposta for não o que você está fazendo bem feito mas que não precisa ser feito capítulo 19 estruturando o seu negócio para abrir um negócio e ser dono do próprio nariz você precisa mais do que trabalhar você tem de conhecer a mecânica do que vai realizar desde conseguir dinheiro até atrair compradores para o seu produto ou serviço e precisa também estar constantemente inovando sempre de olho no futuro para acompanhar as mudanças do mercado se a sua opção é trabalhar em um negócio próprio a primeira coisa que tem de se entender é a estrutura dele para começar você necessita de dinheiro que não necessariamente precisa ser seu você pode pedir emprestado o banco pode lhe adiantar mas você necessita de dinheiro para fazer alguma coisa seja essa coisa um produto um serviço ou a implementação de uma ideia diante a mão você precisa também saber que depois de feita essa coisa tem de ser vendida tem de encontrar comprador porque por melhor que seja o seu produto ou serviço se ninguém quiser comprá-lo ou contratá-lo seu negócio não existirá quando o comprador desembolsa o dinheiro esse dinheiro chega até você e continua produzindo aí sim o ciclo se completa e você pode dizer que tem um negócio parece óbvio mas há muita gente que ignora isso quando se propõe a abrir um negócio às vezes as pessoas estão tão convencidas das qualidades do seu produto que acha que é só produzí-lo e pronto o que acontece falta dinheiro para isso falta dinheiro para aquilo e o comprador nem fica sabendo que o produto existe resultado o negócio não sobrevive e existem pessoas com muito dinheiro que acham que só o dinheiro é suficiente para qualquer coisa dar certo também não é assim então para um negócio de fato existir e se consolidar você precisa de dinheiro precisa fazer e precisa que seu produto tenha comprador entre o dinheiro e o comprador há várias características importantes uma das quais é o comprometimento com a qualidade hoje se você não está comprometido em fazer um produto de primeira categoria você nem tem o direito de entrar em campo para jogar qualidade deixou de ser uma vantagem competitiva para ser uma necessidade ninguém mais está querendo fazer produtos de segunda categoria todo mundo está investindo em qualidade então qualidade hoje não é vantagem competitiva é importante entender isso outra característica de um negócio é que ele precisa ter um processo constante de inovação isso porque o mercado muda e quando isso ocorre há uma mudança de demanda então se você não estiver sempre inovando fazendo diferente você dança para isso se tem de saber antecipar o futuro quando se pilota um carro tem de ver quarteirões à sua frente quando pilota um jato tem de ver milhas à sua frente então dependendo da velocidade do seu negócio você tem de antecipar o futuro nessa mesma proporção se não você bate eu vou lhe dar um exemplo típico há mais de 10 anos uma companhia telefônica americana desenvolveu o chamado videofone ou seja você liga da sua casa para alguém e consegue ver o interlocutor e vice-versa houve uma inovação por parte dessa companhia telefônica mas não houve antecipação o consumidor na época não estava preparado para pagar o que era necessário para falar no videofone o produto foi então colocado numa prateleira porque por mais inovação que tivesse por mais excelência que tivesse não havia na época comprador para ele agora só 10 anos depois ele está sendo relançado nos Estados Unidos a um preço mais em conta então para estruturar no negócio você tem de ter excelência que é fazer com qualidade tem de ser constantemente inovador para acompanhar a demanda do mercado e tem de ser capaz de antecipar o futuro porque nós vivemos num mundo de muita velocidade lembre-se de que quanto maior a velocidade em que você se locomove maior tem de ser sua habilidade de antecipar o futuro imagine três indivíduos de mesmo tamanho um é uma criança o outro um pigmeu e o terceiro um anão apesar de serem do mesmo tamanho eles têm significados totalmente diferentes a criança vai crescer vai ultrapassar o pigmeu e o anão o pigmeu não pode mais crescer porque já é um adulto aliás se o pigmeu crescesse ele ficaria totalmente deslocado do seu habitat onde já se viu um pigmeu alto e o anão também não vai mais crescer mas por outro motivo porque ele tem um problema estrutural genético então quando você vê três empresas do mesmo tamanho uma pode ser uma criança que vai crescer vai ficar enorme a outra pode ser um pigmeu que nasceu para ser pequena porque isso faz parte da natureza dela e a terceira pode ser um anão que não vai crescer porque nasceu com um defeito congênito isso significa que você tem de estruturar muito bem seu negócio desde o início se você não consegue um crescimento escalonado se a sua empresa começa a crescer para todos os lados sem coordenação ela pode virar um anão o que poderia ser um gigante vir um anão por falta de estruturação e planejamento adequados da mesma forma que não se deve colocar todos os ovos somente em um cesto a diversificação é essencial para o seu negócio progredir e dar certo toda empresa de um só produto com um só mercado corre um risco muito grande de aparecer um competidor mais forte ou de haver uma mudança de tecnologia e de uma hora para outra aquele produto ser tirado de circulação então quando você for investir em alguma coisa lembre-se do processo de diversificação você pode começar fazendo só uma coisa mas não pode passar a vida toda fazendo só essa coisa porque o mercado não vai deixar a Opel que é uma das maiores fábricas de automóveis da Europa começou produzindo máquinas de costura não há nada errado em competir desde que se siga a regra do jogo competição tampouco exclui cooperação aliás competição sem cooperação termina no chamado ganha-perde e todo jogo ganha-perde se deteriora para perde-perde então para criar no seu negócio uma situação de ganha-ganha você tem de estabelecer uma competição sadia uma competição com cooperação escolha desafios que o estimulem e que você tenha a capacidade de superar capítulo 20 tendo uma visão global para manter um negócio você precisa também ser igual a um piloto de helicóptero ter uma visão do conjunto e quando necessário poder se fixar no detalhe só que muita gente faz como o urubu fica rodando 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 lá em cima e quando desce só encontra carniça aí não tem mais jeito porque já passou a hora de investir cuidar do geral e do particular é uma habilidade que o seu cérebro tem mas que precisa ser praticada a mesma coisa acontece com a flexibilidade um requisito cada vez mais indispensável no mundo dos negócios hoje ganha não quem é maior mas quem é mais rápido para acompanhar a velocidade com que as coisas acontecem você tem de ser de ter flexibilidade de decidir de mudar e de se adaptar isso faz uma enorme diferença nos resultados que você obtém na sua empresa você tem também se adaptado ao trabalho que faz há no mundo muitas pessoas profissionalmente medíocres porque nunca tiveram oportunidade de exercitar seu talento é aquela história do jockey de um metro e meio de altura que quer jogar basquete você nunca vai ser excelente numa coisa a qual não se adapta por exemplo experimente contratar alguém que não gosta de detalhe para ser o contador da sua firma a contabilidade não vai fechar nunca porque o detalhe não faz parte daquela pessoa então na contratação é essencial determinar os atributos necessários para cada função e escolher a pessoa que os preencha aí sim você vai fazer o encaixe perfeito e em consequência a produtividade vai aumentar você trabalha não só pelo prazer de trabalhar mas também pela necessidade de sobreviver tem de haver portanto uma remuneração após um estudo feito nos Estados Unidos sobre esse tema chegou-se a seguinte conclusão se você duplicar hoje o salário de todos os seus funcionários daqui a 12 meses eles estarão fazendo as mesmas reclamações o que esse estudo mostrou é que a remuneração não pode ser só financeira é preciso também uma remuneração emocional ou seja é importante se sentir fazendo parte daquilo que você está produzindo é importante você se realizar no trabalho porque o trabalho é um lugar de autorrealização se você consegue se realizar no trabalho pelo menos metade da sua vida você está passando bem satisfeito então não é só o dinheiro que conta tudo que é importante na vida você sabe deve ser escrito no seu negócio também então é importante por meio de memorandos relatórios etc você documentar tudo o que a sua empresa faz não precisa exagerar escrevendo memorando para tudo as coisas mais importantes as coisas essenciais porém devem ser colocadas no papel essa preocupação com a objetividade deve também prevalecer nas reuniões está provado que os executivos gastam muito mais tempo do que gostariam em reuniões chega um ponto em que eles não conseguem mais trabalhar vão de uma reunião para outra e deixam de fazer o que gostariam então quando você abrir uma reunião deixe claro para todos os que estão participando qual é o objetivo dela só assim você poderá obter o que esperava se você já estruturou seu negócio se o dinheiro já começou a voltar para você produzir mais então é hora de preocupar-se com uma outra coisa a comunicação tão importante quanto fazer alguma coisa é o modo como ela se apresenta e a aparência tanto quanto a sua aparência pessoal é importante a aparência que você dá aos seus negócios durante muito tempo pensou-se que quanto mais suja quanto mais crosta de graxa tivesse no chão mais uma fábrica ou uma oficina eram produtivas aquela sujeira simbolizava trabalho os japoneses mudaram esse conceito você vai a uma indústria japonesa pode ser de carro de navio de qualquer coisa e encontra tudo absolutamente limpo há aquários com peixinhos no meio dos galpões para comprovar que tudo ali inclusive o ar é perfeitamente limpo e os japoneses em nenhum instante passaram a produzir menos por causa disso limpeza hoje é sinônimo de produtividade capítulo 21 amanhã de manhã outra ponta na estrela do sucesso é a ambição a ambição está na base de tudo sem o desejo de conseguir alguma coisa não a conseguiremos tudo o que você faz na vida começou com um desejo uma ambição se alguém chega à conclusão de que não precisa de mais nada na vida conclui também que está na hora de morrer uma vez após ministrar nos Estados Unidos esse curso sobre sucesso um senhor na primeira fila levantou-se e disse concordo com tudo que você falou até agora mas eu dirijo um carro de entrega de biscoito há 30 anos acordo às 5 da manhã pego meu carro e vou às padarias volto e lavo o carro já preparando tudo para o dia seguinte estou quase aposentado e pretendo continuar a dirigir meu carrinho não quero coisas novas e difíceis a partir de agora respondi meus parabéns alguém tem que entregar os biscoitos o que não é certo é ficar dirigindo carrinhos de biscoitos e culpando o governo a inflação os inimigos ou qualquer outro motivo por não fazer outras coisas desse jeito não se vai para frente ninguém deve ficar culpando os outros por não ter satisfação na vida deve sim olhar para frente mesmo e buscar dentro de si a ambição positiva a vontade de prosperar se você continuar fazendo o que sempre fez vai continuar conseguindo o que sempre conseguiu se você quer coisas diferentes tem de fazer alguma coisa diferente isso não significa fazer coisas absurdas mas pequenas coisas repetidas diariamente se eu sair da Europa de avião em direção ao Brasil com apenas um grau de diferença na rota posso terminar em Porto Alegre ou em Manaus na saída uma pequena diferença não é quase nada mas ela se capitaliza à medida que o tempo passa e no final faz uma grande diferença no destino ou seja no resultado não estou pretendendo que as pessoas se transformem em super gênios da noite para o dia mas apenas que assumam novas atitudes em pequena escala mudando alguns graus em sua rota e firmando um destino realmente bem sucedido acabe de ler esse livro com ideias diferentes o que vai fazer de novidade amanhã de manhã vai cuidar mais do seu corpo vai comer menos vai fazer dinástica de que tipo procure o princípio do prazer fazendo aquilo que você gosta de fazer corra se gostar de correr caso contrário vai desistir logo você deve fazer as coisas sem precisar de muita força de vontade espontaneamente em harmonia com as aspirações mais íntimas não consigo entender como alguém pode dizer daqui pra frente não tenho mais nada pra fazer tendo tanta coisa pra resolver no mundo os cardiologistas sabem que com a aposentadoria o risco de morte triplica em relação ao grupo da mesma faixa etária que está na ativa as pessoas que vivem mais são aquelas que estão sempre em atividade quando eu me levanto na segunda-feira e vejo que tenho 15 problemas para resolver isso me deixa muito feliz porque significa que a sociedade precisa de mim alguns dizem ah não vou conseguir fazer isso é impossível e pensando assim mesmo que se esforcem não conseguem porque não acreditam sabe o que é impossível? é aquilo que ninguém faz até que alguém faça existem tratados nas bibliotecas médicas explicando porque o homem não pode correr uma milha em menos de 4 minutos muita pesquisa feita milhares de páginas escritas comprovando isso até que Roger Benister um estudante de medicina correu no mesmo ano 19 outros atletas o fizeram até Roger Benister correr isso era impossível hoje quando alguém consegue nem é mais notícia é trivial como dizer que a terra é redonda quando dizemos que é possível curar uma fobia em 5 minutos muitos dizem ser impossível do mesmo modo que seria impossível vir de Lisboa ao Rio em 4 horas no tempo das caravelas hoje os aviões supersônicos fazem isso vivemos e trabalhamos no sistema onde quase tudo é possível basta ousar e querer se você continuar fazendo o que sempre fez vai continuar obtendo o que sempre obteve capítulo 22 sua vida em suas mãos diferenças de domínios o cardápio é um território a comida é outro você não come o cardápio este pode vir escrito a ouro e a comida ser péssima da mesma forma a figura 19 exemplifica a diferença entre os territórios do pensar e do agir muitas pessoas vivem a vida como observadoras ficam vendo a vida passar uma das razões desse distanciamento é que somos controlados pelo hemisfério esquerdo do cérebro conhecimento é poder em potencial só se tornando poder de fato quando muda de território pensar agir homem não chora depois aparece um câncer um infarto e não sabemos porquê as coisas tem que ser certinhas Deus me livre se vovô descobrir com quem voltei esta noite o que o vizinho vai falar o que o pessoal vai pensar chega um momento em que você está vivendo a vida dos outros não a sua para ensinarmos como se faz para passar ao domínio de agir é importante transmitir o conceito de precessão esse termo veio da física precessão é quando um corpo em movimento interfere em outro corpo também em movimento num ângulo de 90 graus se você perguntar a abelha qual é a função dela ela responderá fazer mel isso é o que a abelha pensa mas quando vai a flor pegar o néctar ela poliniza num ângulo de 90 graus essa polinização é o mais importante é responsável pela reprodução das flores nós podemos viver sem o mel mas não sem a vida vegetal isso é precessão você vai fazer uma coisa e no ângulo de 90 graus ocorre outra mais importante tudo o que aconteceu de bom na sua vida ocorreu por precessão por exemplo você não levantou um dia e disse vou conhecer minha mulher não você foi a algum lugar e lá conheceu alguém por quem se apaixonou e com quem se casou no entanto para a precessão ocorrer é preciso uma condição sine qua non ação infelizmente não fomos educados nesse domínio e nem sempre é fácil passar para ele quando tiver lido mais esses quatro livros estarei preparado para dar aula a respeito sempre haverá mais livros novos lembre-se de que o conhecimento da humanidade atualmente dobra a cada dois anos eu ainda não estou preparado deixe-me mentalizar mais um pouquinho e assim a vida vai passando Goethe dizia se você pensa que pode ou sonha que pode comece ousadia tem genialidade poder e mágica ouse fazer e o poder lhe será dado comece 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 haja 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 Henry Ford dizia se você pensa que pode ou pensa que não pode de qualquer modo você está certo a vida que você leva foi criada por você e não pelas circunstâncias vamos terminar este livro com uma pequena história em uma vila lá da Grécia vivia um sábio famoso ele sempre tinha respostas para as perguntas que lhe eram feitas um dia um jovem adolescente conversando com um amigo disse acho que sei como enganar o sábio vou pegar um passarinho e o levarei fechado na minha mão até o sábio e lhe perguntarei se o passarinho está vivo ou morto se ele disser que está vivo esprema o passarinho mata-o e deixe-o cair no chão mas se ele disser que está morto abro a mão e o deixo voar assim o jovem chegou perto do sábio e fez a pergunta sábio o passarinho em minha mão está vivo ou morto o sábio olhou para o rapaz e disse meu jovem a resposta está em suas mãos o mesmo eu digo você recebeu este livro neste livro informações e orientações que poderão modificar sua vida é você quem decide a maneira como vai usar esses conhecimentos só depende de você o sucesso esteve e estará sempre em suas mãos finalizamos a leitura de mais um livro se você acredita como eu que ser um ótimo amigo ou parente envolve ajudar seus amigos e entes queridos a se tornarem a melhor versão de si mesmos eu o encorajo a compartilhar este livro com eles quando você ouve e lê o livro impresso o seu aprendizado é muito maior e você estará honrando o autor ao comprar o seu livro é por isso que no nosso canal na descrição do vídeo você encontra o link para comprar o livro se algum dia houver qualquer coisa que eu possa fazer para agregar valor a sua vida não hesite em me dizer deixe nos comentários qual livro você quer ouvir aqui no canal obrigada e até o próximo audiobook para ativar a sua mente